Direitos Humanos, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita ao deputado, já está marcado aí, né? Saudação de bom dia a todos e todas. Fernando, mães pela liberdade. Eu fiz aqui a abertura breve para que a gente possa, suspendendo por alguns minutos, para que a deputada Bela, que já está a caminho, possa também conduzir esta importante audiência pública que vai tratar dos direitos e a cidadania LGBT, bem como a preparação da Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte e nos demais municípios do Estado. Estaria muito feliz se eu mesmo pudesse presidir, mas não tem ninguém melhor, com mais carinho, para cuidar desta audiência que a nossa companheira deputada Bela. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. Suspendo por alguns minutos, para que os convidados e convidadas possam chegar. Viva o orgulho LGBT e viva também as mães pela liberdade de Minas Gerais. Viu, Fernando? Você está muito bonito com essa camisa. Bom dia. Podês? Bom dia. Vamos aqui, então, da sequência. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os direitos e a cidadania LGBT, bem como a preparação da Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte e nos demais municípios do Estado, a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido pelo portal, fale com as comissões da senhora Eduarda Souza Zambini, encaminhando denúncia contra agentes penitenciários no município de Carlos Chagas, tendo em vista uma negativa de atendimento médico ao interno. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Então, vou agora passar para os convites dos convidados aqui. Vou chamar para compor à mesa o Tiago Santos Lima, coordenador estadual da Rede Afro LGBT. O Alender Barreto Lima, promotor de justiça da Coordenadoria de Combate ao Racismo e Outras Formas de Discriminação. A Soraya Andréa Menezes, do Brejo das Sapas, nossa fundadora. O Maicon Chaves, presidente do Celos, CMG. Gabi Almeida Lamunier, do Centro de Convivência LGBTQIA+, a Cazulo. Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, vice-presidente da Comissão da Diversidade da OAB. Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Renegião. Edi Lemp, coordenadora de Eixo de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Coletivo Mães pela Liberdade, MG. Vanessa Alecrim, responsável pelo Coletivo LGBT de Santa Luzia. Esperemos que vai dar certo. E aí nós temos ainda, deixa eu ver aqui, Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Eu ia perguntar para vocês, gente, como a mesa encheu, se a gente constrói uma continuidade da mesa na primeira fileira e vai alternando para ninguém ficar falando de costas, pode ser? Então, vamos chamar mesmo assim a Suelen. Renato Silva Ribeiro, presidente da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Uberlândia, presente já, online. Obrigada, Renato. Michel Bruce Serqueira Fonseca, presidente do Conselho Municipal LGBTQIA+, de Juiz de Fora. Salve, Bruce. Bom ter você aqui. E tem mais pessoas que estão a caminho. Foram convidados, mas, por enquanto, por enquanto somos nós. É, acho que por enquanto somos nós. Então, vamos lá. Segunda-feira de caminhos abertos para todo mundo, gente. Essa segunda-feira, que é também de reta final dos preparativos para a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Belo Horizonte, a parada que hoje, sem sombra de dúvidas, representa a maior manifestação da cidade e que se sustenta ano após ano, batendo recordes de público, sempre pela expressão da diversidade, dos direitos humanos. A Parada do ano passado, inclusive, aconteceu logo depois das eleições e ela me fez arrepiar, de cima e embaixo. Foi muito bonita. E a Parada, ela faz parte da comunidade LGBT, enquanto um ato muito importante de afirmação do seu orgulho, de luta por direitos, de diversão também, de expressão da cultura, e que, desde Stonewall, desde a revolta que aconteceu nos Estados Unidos e que marca a data do orgulho LGBT, vem tomando corpo em vários países e várias cidades do Brasil. Aqui em Minas Gerais, a gente apresenta um grande desafio de fortalecimento e consolidação das paradas para além da capital. A capital que já tem a sua vigésima... Quantas, Maico? Vigésima quinta parada. Hoje vê nascer primeiras paradas em vários outros lugares que vão compor aqui e estar com a gente, como a parada afro-LGBT, superimportante, ou a parada de Santa Luzia, que esse ano vai ter a sua segunda versão, a parada de Diamantina, que quer se realizar pela primeira vez. São movimentos importantes que vão se fortalecendo, mas que, obviamente, precisam tanto discutir como que os direitos LGBT estão irradiando para o Estado e também como que o estímulo para a realização das paradas, que a gente sabe que é disposição, é manifestação, é apoio de outros movimentos sociais, mas é também o aqué, é também recurso e orçamento público para se realizarem. Elas precisam se consolidar como uma política permanente. É, às vezes, contraditório pensar uma manifestação que consiga se conjugar com uma política pública, mas, na medida em que a manifestação se torna periódica, é justo que ela, assim como outras que acontecem no Brasil periódicas, manifestações periódicas, tenham também formas de suporte, de apoio do Estado para que se realizem. Então, esse é o objetivo da nossa audiência pública. Queria agradecer demais para todo mundo que veio, numa segunda de manhã, eu jurei que eu falei, ah, gente, será que o pessoal vem? E vocês vieram. Obrigada, de coração. E vamos firmes aí na defesa dos nossos direitos LGBTQIA+. Queria chamar, então, para abrir essa mesa e esse debate, falar da organização da Parada LGBT de Belo Horizonte, o Maicon Felipe Chaves, presidente do Celos MG, e também secretário da BGLT. Essa foi a nova aí. Gente, bom dia. Bom dia, deputada, companheiras aqui da mesa. Dizer, sim, que é uma alegria a gente vir aqui falar da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Em sua 25ª, era para ser 27ª, só que nós tivemos dois anos de pandemia. E dizer que a nossa parada tem alguns diferenciais em relação às paradas do Brasil. Para começar, na primeira parada. Nós somos... Eu não tenho notícia de outras, então, eu falo a partir da notícia que eu tenho. Nós somos a única parada do Orgulho LGBT até o momento, dessas mais consolidadas, que foi puxada em sua primeira edição por uma mulher, sapatão, preta e sindicalista que está aqui ao meu lado, que é Soraya Menezes. Então, eu peço a salva de palmas para a idealizadora da parada. Sapatão! Naquela altura, era só uma mulher preta que podia fazer isso por nós mesmos. Bom, primeiro dizer que a Parada do Orgulho LGBT não é um evento. Embora grande, com contornos grandes, a Parada do Orgulho LGBT é uma manifestação popular em busca e na afirmação de direitos. Nesse sentido, nós temos o orgulho de dizer que a maior manifestação popular do Estado de Belo Horizonte é a Parada do Orgulho LGBTQIA+. A maior do Estado, a maior de Belo Horizonte, e nós temos a maior do mundo, que é em São Paulo. Nesse contexto, o que a gente tem de Brasil é que as maiores manifestações populares de reafirmação de direitos são as Paradas do Orgulho LGBT. Isso para reafirmar um ponto importante, que nós não somos uma pequena comunidadezinha que se encontra aqui e acolá. Nós somos uma população que reivindica e luta por seus direitos. A Parada desse ano, seus 25 anos, suas bodas de prata, que é exatamente isso. Nosso tema é celebrar as conquistas e permanecer na luta, reafirmar a luta. Primeiro porque a gente entende que nós somos uma população que precisa celebrar as conquistas. Nós não somos uma população que não celebra, que fica, isso é uma migalha, isso não, não. Cada coisinha que foi conquistada advém de muita luta. Então, nós estamos reafirmando que as conquistas e os direitos que nós temos vieram de luta. Reafirmar a luta é reafirmar também a única possibilidade nesse país de conseguirmos direitos. reafirmar a luta é afirmar essa possibilidade no sentido de ir contra os desmontes do fascismo em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. E eu dou o nome de fascismo porque é a metodologia, é a técnica que essa população tem de querer nos matar ou de nos deixar morrer. Nós sabemos, deputada, que colocar 350 mil pessoas na rua é uma responsabilidade. Chamar a parada é uma responsabilidade que coloca os celos, a militância, as voluntárias e voluntárias numa dimensão muito grande de doação, de construção. Nós temos hoje um grupo de mais ou menos 40 voluntários. Terminamos a formação, vamos terminar agora, nesse sábado, vamos terminar a formação com um pouco mais de 40 voluntários. isso é histórico para nós. Essas voluntárias estão trabalhando desde junho desse mês na formação, na sua formação, na troca de saberes. Nós trabalhamos lá a questão do antimachismo, nós trabalhamos lá a questão do feminismo, nós trabalhamos lá o antirracismo, o antiproibicionismo e, sobretudo, trabalhamos lá a demarcação de um lado na luta de classes. O movimento LGBT, que é PN+, ele precisa se reafirmar no campo do lado trabalhador e trabalhadora, porque é esse recorte que nos coloca nas trincheiras contra os desmontes que vêm aparecendo por aí. Por isso que nós precisamos ocupar essa casa também nas outras pautas, não só nas pautas identitárias, porque essas outras pautas estão direcionadas a nós no campo da luta de classes. Nós somos um povo LGBTQIA PN+, e sua grande maioria, sua esmagadora maioria, é um povo trabalhador e trabalhadora. Nós precisamos, nós vemos isso no dia a dia, nós vemos nossos voluntários saindo das suas casas no final de semana com dificuldade para chegar, nós vemos o pessoal no corpo pedir um dia de folga no trabalho para poder chegar. Nós vemos nossos voluntários, voluntárias, a população LGBT, as militâncias LGBT, muitas vezes passando fome porque estão sem trabalho. Então, as nossas ações precisam dar conta de nos colocar nas trincheiras do lado das trabalhadoras e dos trabalhadores. A parada, com essa estrutura toda que nós constrói, só é possível graças às apoiadoras e apoiadores que nos ajudam a fazer com que ela aconteça. Nós temos aí diversos patrocinadores, claro, mas nós também temos pessoas bacanas que colocam para nós uma possibilidade de trabalho mais próxima, identificada. E aqui eu quero expressar, a senhora não fala, eu vou falar, não sei se eu vou falar. a deputada colocou um recurso importante de emenda parlamentar para a Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte para ajudar a gente a colocar essa parada na rua. A deputada Bela, a deputada Lohana, a deputada Beatriz Serqueira foram pessoas que confiam na gente e no trabalho que a gente precisa desenvolver. Bom, eu penso que o que me resta aqui é fazer um convite a todas as pessoas para estarem conosco agora, no próximo domingo, dia 21, a partir das 12 horas, numa encruzilhada, é bom dizer, numa encruzilhada entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Brasil, retomando a maior avenida de Belo Horizonte, assim como São Paulo faz na Avenida Paulista, assim como o Rio faz lá em Copacabana, enfim. Começamos às 12 horas, vamos até às 17. 17, a gente sai encaminhada com os trios, até chegar no lugar onde foi a primeira parada, lá na Praça 7. Não cabia todo mundo na Praça 7, não é, amiga? Agora já não dá mais na Praça 7. É só mandar o povo ir embora. Então, esperamos todas, todos e todos por lá. Beijo, obrigado. Viu, Bela? Maravilha! Parabéns a todos os organizadores dessa parada LGBT de Belo Horizonte. 25ª! São muitos anos de história. E, como eu disse, orgulhosamente, não há manifestação maior na cidade de Belo Horizonte do que a Parada do Orgulho. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Os gatos pingados na porta do STF não chegam nem perto. Nem perto. queria agora, gente, então, passar para a nossa precursora da parada LGBT de Belo Horizonte, Soraya Menezes. Soraya! Muito obrigada pelo convite, Bela. é sempre um prazer atender o convite de Bela, que é sempre em uma mesa para o resgate da história e reafirmar o nosso compromisso com a luta. Então, cumprimento os demais participantes da mesa, a pessoa da Bela. E queria falar que, quando eu estava vindo para cá, gente, eu parei ali na lanchonete para tomar um café. Eu saí de casa muito rápido e não tinha tomado café. Fui lá tomar um café, comer um pãozinho de queijo, igual todo mineiro. E, ao sair, eu me deparei com a travesti pedindo para pagar qualquer coisa para ela comer. Eu fui lá pedir para ela pegar um pão de queijo. E essa é nossa realidade hoje. quantas e quantas lésbicas que a gente vê ali na Praça 7, o número gritante de LGBTQIA+, que agora também fazem parte dos moradores de rua. É uma realidade de toda a população, principalmente as LGBTQIA+, principalmente pelos motivos. Muitas são expulsas de casa, muitas não têm emprego. E eu fiz até uma colinha aqui que eu achei importante. Nós, da comunidade LGBTQI, sofremos um processo de estigmatização. Sofremos exclusão e violência. dessa que eu tenho até então do desemprego, de morar na rua. É importante uma audiência pública como essa para debatermos políticas para o nosso segmento. Não somente nesse dia de parada, de orgulho, mas temos que discutir uma política permanente. uma casa que já foi palco de tantos ataques homofóbicos, transfóbicos e lesbofóbicos contra a nossa comunidade. Infelizmente, tivemos show de horrores nessa casa. E hoje, nós estamos aqui para discutir políticas públicas não somente paradas, mas temos que discutir políticas permanentes. e é importante trazer esse debate para dentro do Legislativo, porque nós temos muitas, muitas, muitas vitórias e nós temos que comemorar. Mas, muitas vezes, o Judiciário está muito mais à frente do que o Legislativo, que fica com medo de voltar certas pautas nossas. E isso tem que ser mudado. É importante termos a inclusão pedagógica voltada para a diversidade sexual nas escolas, para o respeito às nossas comunidades. De fundamental importância a gente debater e lutar para que nas escolas seja discutida a questão da diversidade sexual. Porque nós temos que lutar contra a evasão escolar e somente com a educação inclusiva que nós vamos fazer isso. E essa educação inclusiva, gente, ela perpassa por uma educação do respeito, para uma educação contra a homofobia, porque somente com a educação nós vamos mudar essa sociedade, para que no futuro possamos estar aqui e sejamos tranquilamente a votação, por exemplo, do dia aqui, da Parada de Belo Horizonte, para não ter tanto empecilho, porque vai ter uma educação inclusiva que vai falar que é importante esse dia, porque até então, não é, Bela? Está impossível. Então, é importante essa ação pedagógica. E é necessário políticas públicas para garantir pela garantia dos nossos direitos em todos os espaços, mas em todos os espaços. Saúde, educação, cultura, segurança pública e do trabalho. Quantas e quantas, gente, saem para trabalhar e não sabem se vão voltar. Então, é importante essa segurança pública, é importante pautar constantemente esses direitos que muitas vezes nos são negados. E o orgulho para nós é todo dia, é todo dia. Nós levantamos, nós já temos orgulho de sermos o que somos. Nós não temos um dia para ter orgulho, nós temos orgulho é todo dia. E essa parada, ela significa muito, porque muitas pessoas falam a quantidade de pessoas que estão nas ruas. E somos cidadãos, que pagamos nossos impostos e pela Constituição, o artigo 5º que está, todos nós somos iguais diante da lei. E quantas vezes nós não somos tratados. Quando essa casa, por exemplo, se nega ou a votar o dia do orgulho ou qualquer pauta nossa, é porque nós não estamos sendo respeitados. Nós não estamos sendo respeitados enquanto cidadãos que temos direito como todos. E a parada é muito mais, gente, do que as pessoas nas ruas. É muito mais do que isso. É uma amostra de dizer olha quantos somos, olha a visibilidade, nós existimos. É para confirmar, engraçado, nós temos que confirmar a nossa existência, porque há uns 30 anos atrás, alguns políticos diziam que aqui em Minas não existe isso, não. Não existe isso. E nós estamos para reafirmar que nós existimos e queremos muito mais do que a questão de parada, políticas públicas. E para discutir políticas públicas, gente, é preciso discutir também dinheiro. não adianta uma bela, por exemplo, com toda a boa vontade e ela, enquanto lésbica, fazer uma emenda parlamentar e não ser uma política permanente. Nós temos que ter uma política permanente, por exemplo, de estar dando algum financiamento para a parada, porque, quando nós abrimos jornais, todo mundo fala vai trazer tantos para Belo Horizonte é porque nós não somos dinheiro cor-de-rosa, porque nós somos da classe trabalhadora também. E tratam, muitas vezes, a parada como se fosse os rios de dinheiro, não. Nós estamos em todos os lugares, enquanto empregada doméstica, enquanto desempregada, enquanto trabalhador que ganha salário mínimo. Então, é de fundamental importância. Quando o Maicon fala dos voluntários, é preciso que esses voluntários tenham uma dignidade, inclusive, para estar trabalhando na questão de parada, ter um prolabore, ter pelo menos uma alimentação, passagem. E isso tudo, gente, não é discutido. A parada não se coloca na rua sozinha. Tem pessoas humanas que trabalham ali. Então, nós vemos votar do dia para tudo nessa casa, mas se nega a votar o dia da parada aqui em Belo Horizonte. Isso daí é inconcebível. Até quando nós vamos estar, nós não estamos aqui pedindo migalhas, nós estamos pedindo o que nos é de direito. O que nos é de direito enquanto população, enquanto cidadão, enquanto cumpridor dos nossos deveres. e também dizendo o artigo 5º, todos nós somos iguais diante da lei. E essa parada, gente, que coloca muitas pessoas nas ruas é para dizer nós estamos aqui, nós existimos, nós resistimos, muito mais do que estar ali vivenciando, vivendo, nós estamos resistindo cada dia, a cada dia resistindo ao fascismo, a cada dia resistindo ao racismo, a cada dia resistindo ao desemprego e à intolerância, nós somos a comunidade da resistência. Nós somos um povo que resiste e não desiste. Por isso, nós estamos aqui para dizer que nós queremos de fato política pública que atenda a nossa comunidade, para que travestis saiam simplesmente das ruas, mas entrem nas universidades, entrem no serviço público, tenham condições de moradia, de educação, de qualidade. E é isso que nós queremos. Nós não queremos simplesmente somente o dia da parada, nós queremos é todo dia o direito de continuar vivendo e resistindo. É isso aí. Maravilha. Maravilha, Soraya. Soraya, corajosamente, junto com outras figuras como Carlos Magno, iniciaram essa história tão bonita. Então, se a gente se orgulha pela força da parada LGBT de Belo Horizonte, eu imagino você, Soraya, ao ver aqueles milhares de pessoas na rua e falar a gente na época chamavam a gente de doido, mas a gente fez uma coisa fundamental e conseguiu avançar muito nos direitos. Quem dera, se a loucura pudesse ser também compartilhada enquanto um aspecto da humanidade que a gente faça esse reconhecimento cada dia mais de que essa diversidade também nos constitui. Eu acho que a Soraya trouxe uma coisa superimportante na fala dela. Uma das debates centrais da população LGBT, e aí, no seu recorte, em especial para as pessoas LGBTs negras ou para as pessoas travestis e transexuais, é o debate da empregabilidade. Nós temos a precarização de LGBTs no espaço, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, e nós temos fortemente essa exclusão das pessoas do ambiente de trabalho, das profissões que também são mais bem remuneradas, mais estáveis, mais dignas. E é claro que a gente constrói as coisas na militância, e a parada, ela é construída na militância, mas as paradas dão muito trabalho, e isso precisa ser reconhecido como trabalho também. No ano passado, eu apresentei um projeto de lei muito importante para a criação de um fundo de fomento e apoio à cultura LGBT do Estado de Minas Gerais. Essa Assembleia Legislativa está atravancando esse projeto de lei na Comissão de Legislação e Justiça, então, lamentavelmente, a gente ainda não conseguiu tramitar esse projeto. Mas, independente disso, eu acho que nós devíamos começar os diálogos com a Secretaria de Cultura e com a CEDES, reforçando, enquanto pleito, inclusive, da pressão dos diferentes grupos que organizam essa parada, a proposta de que, de fato, institua um fundo para apoio à cultura, aos fazedores de cultura LGBTs do nosso Estado e para os fazedores também das paradas, os organizadores e voluntários das paradas, para que o trabalho, ainda o trabalho voluntário, seja também digno, seja, quando possível, remunerado, porque é assim que deve ser. Deputada, só um adendo, te dar uma boa notícia, amiga, eu fui voluntário da parada durante muito tempo da minha vida e eu senti algumas questões que a gente precisava trazer de volta. Voluntário não é só para carregar a caixa. Então, esse ano, a gente mudou toda essa lógica, se formaram, estão acompanhando, inclusive, a produtora e, pela primeira vez na história das paradas, nós vamos dar um trio só para os voluntários. Então, o trio Abre Alas da nossa parada é o trio de voluntários. Além disso, além do almoço, do lanche e tudo, nós vamos garantir a ida e a vinda de todos em segurança com a bonificação que nós vamos dar para cada um deles. Além disso, dizer, deputada, que a parada do orgulho LGBT devolve para o município em um único dia mais de 20 milhões de reais. Além dos 20 milhões devolvidos, a gente tem uma ocupação de mais de 85% da rede hoteleira e uma mobilização de bares, boates, enfim, restaurantes que é imensurável. Os dados estão todos em uma pesquisa que nem fomos nós que puxamos a própria prefeitura de Belo Horizonte. Então, quando a prefeitura dispensa algum recurso para nós, não vai fazer favor nenhum. Está cumprindo com obrigação para com a população que devolve para o município 20 milhões de reais. Preciso dizer também que, além das deputadas que eu disse, nós temos, para demarcar o lado que a gente está, nós temos CRP, Sindifes, bancários, outros sindicatos da educação que ajudam a construir essa parada. Maravilha! Obrigada! E isso é muito importante, não é, gente? Muitas vezes, quando querem organizar a corrida de bate-bate na Pampulha, falam que vão gerar milhões de arrecadação e milhões de reais para o município e também que vão gerar muitos empregos. Fato é que um evento consumado em Belo Horizonte é talvez um dos eventos que mais gera trabalho e mais gera renda para o município, que é a parada LGBT. Então, esses dados são muito importantes, Michael, e são importantes para os outros municípios para também reconhecerem a força da sua parada. Então, para a gente fazer esse bate-volta aqui entre os municípios, eu queria chamar para fazer a sua fala agora o Michel Bruce de Juiz de Fora. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Vou cumprimentar a mesa aqui, Bela. O seu pedido, o seu chamado sempre é uma ordem para a gente. Quero cumprimentar todos que estão na mesa e todos que estão nessa plenária. Agradecer pela participação. Fico muito feliz em ver toda a nossa comunidade ocupando espaços públicos e espaços públicos de poder. Isso é importante. Precisamos ocupar os nossos espaços. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Bruce. Estou como presidente presidente do Conselho Municipal LGBTQIA do município, de Juiz de Fora. Também presido a Associação Cultural Miss Brasil Gay, que faz o evento aqui na cidade desde 1977. E também sou diretor do movimento Gay de Minas. Quero agradecer muito a Soraya, que iniciou esse movimento há alguns anos aqui em Juiz de Fora. Também não posso esquecer também de Oswaldo Braga, Marco Trajano, enfim, outras pessoas que fazem parte da nossa luta, principalmente aqui no município de Juiz de Fora. E fico muito feliz ao ver todos vocês falando da grandiosidade que a Parada de Belo Horizonte vem alcançando. E fico muito triste também em ver que Juiz de Fora vem vivendo o regresso. Nós já fomos, em 2006, a maior parada do interior do Brasil, com 120 mil pessoas naquela época e da grande dificuldade que a gente tem para realizar os eventos LGBTs. Soraya, muito bem disse na fala dela, na questão dos apoiadores, nas questões dos voluntários que acabam fazendo parte ali e muitos deles, Soraya, principalmente os artistas que a gente faz aqui no Wendelfest desde 2000, no Miss Brasil Gay desde 1977, vêem nesse momento uma possibilidade de ter algum recurso financeiro para as suas atividades, para que eles possam ter a sua sobrevivência. Então, assim, e esse ano, graças à Bela também, que vem nos ajudando aqui em Juiz de Fora, a gente ainda em conversa com a Prefeitura para a liberação de recursos, conseguir colocar todos os eventos e a gente vem unindo aqui através do Conselho todo o movimento LGBTQIA do município. Então, esse ano, nós vamos ter aqui o Baile do Manifesto, nós vamos ter o Rainbow Fest, o Miss Brasil Gay, enfim, diversos debates também para que a gente consiga fazer e tornar a Juiz de Fora de novo um destino LGBT. E, mais uma vez, se não fosse Bela nos ajudar aqui também, deveríamos que tivéssemos ter outras pessoas para nos ajudar também a colocar, porque nem tudo é dinheiro e tudo também passa pelo dinheiro, porque senão a gente não consegue fazer, a gente não consegue e trabalhar esse conservadorismo também, e Juiz de Fora vem nessa regressão por conta do conservadorismo que a cidade e Juiz de Fora, gente, acredito que muitos de vocês sabem e poucos de vocês, muitos também não sabem, a história da nossa comunidade muitas vezes é esquecida, a gente está aqui para não deixar histórias como da Soraya se esqueça, a gente não pode deixar também das histórias de quem fez as primeiras paradas no país, não podemos esquecer de onde viemos e aonde a gente quer ir. Então, a Juiz de Fora teve a primeira lei que punia qualquer ato discriminatório no país, na cidade, então foi a primeira lei do país, a lei 9791, e dentro dessa lei já se passaram 24 anos, nós não conseguimos instituir até hoje nosso centro de referência, enquanto presidente do conselho, uma das coisas que a gente vai lutar bastante aqui na cidade é que a gente consiga tirar o nosso centro de referência, que está no papel há mais de 24 anos e a gente não conseguiu. Sei que vamos contar e a gente vem conversando com os celos de Belo Horizonte para nos ajudar, estamos aqui sempre participando da parada de Belo Horizonte enquanto movimento Gui de Minas, Oswaldo, todos nós, a gente leva pessoas para aí, espero que a gente continue fazendo esse trabalho e que o nosso movimento, eu acredito que está na hora do nosso movimento de uma forma categórica para a gente lutar contra todo esse fascismo que existe, a gente precisa se unir, a gente precisa parar de segregar de todas as nossas letras e nos congregar, está na hora da gente fazer isso, acredito que uma audiência como essa ela é importante para que a gente veja quem são as pessoas que estão à frente de todo o movimento para que a gente consiga fazer, é por isso que eu fiz questão de participar na hora que Bela me fala, faço questão de estar presente em tudo que Bela chama e vocês aqui para que a gente possa criar pontes entre a gente e lutar contra esse inimigo comum, contra esse conservadorismo que cada vez mais nos mata. Então, agradeço demais a participação, contem comigo e espero estar com vocês também na parada. Que coisa boa, Bruce. Olha só, de fato, eu acho que cabe a nós, aqui através da comissão, fazer um requerimento, um pedido de providências ao município de Juiz de Fora que garanta a parada LGBT desse ano e que fomente a parada nos próximos anos, bem como também um pedido dessa comissão para que tome providências para avançar na construção do centro de referência LGBT. vocês sabem que podem contar com o meu mandato, inclusive, para tentar captar recursos para essa atividade e, com certeza, outras parlamentares da nossa frente LGBT aqui estarão dispostas a fazer isso. Então, acho que esse pedido é importante, como desdobramento dessa audiência pública, peço assessoria aqui para elaborar também e que a gente possa ver a Juiz de Fora com as suas paradas acontecendo, porque, afinal de contas, é também uma das cidades que tem a trajetória de construção de paradas mais antiga. Quantas paradas já aconteceram em Juiz de Fora, Bruce? Bom, a gente realiza a parada aqui desde 2000. Em 1998 começou o Rainbow Fest, então a gente tem 2000 começando as paradas e tivemos vários gaps por conta da falta de fomento. Nós já passamos por quatro prefeitos na cidade, se não me engano, durante esses anos e a dificuldade sempre se esbarra na boa vontade política também da realização, tanto que, para esse ano, nós conseguimos recursos para fazer a parada, mas nós não conseguimos a autorização para fazer a parada. Está certo, Bruce. Obrigada. E fica, então, esse aqui nosso requerimento bem a ser feito. Obrigada pela presença e continue acompanhando os debates. Vamos voltar para cá agora. Eu queria escutar Gabi Almeida Lamunier, do Centro de Convivência LGBT a Casulo, que ajudou a organizar nesse último fim de semana a primeira parada do Orgulho e Não Binário. Vamos lá. Gente, bom dia. Peço licença para chegar. Desculpa, Gabi, só saudar aqui. De qual escola vocês são? Vamos lá. Então, a primeira série do Ensino Médio da Câmara Municipal de Itaiandu. Bem-vindos. Bem-vindos. Estamos aqui em uma audiência pública para poder discutir a importância das paradas LGBTs no Estado e também para falar da importância de combater o preconceito. Essa é a Comissão de Direitos Humanos. Vocês sejam todos bem-vindos. Desculpa, Gabi. É isso mesmo. Boas-vindas para todo mundo. Eu ia até começar com algumas perguntas. Quantas pessoas trans será que tem aqui? Quantas travestis será que tem aqui? Quantas pessoas trans almoçam na sua casa no almoço de domingo ou no dia do seu Natal? Será que a gente tem pessoas trans que trabalham com a gente na nossa empresa, que atendem a gente na padaria, no supermercado, na farmácia? Estou aqui representando a Casulo nesse lugar que é o Centro de Convivência LGBT que está lá no Barreiro, que é esse espaço para a gente se fortalecer, para a gente estar junto, para a gente pensar os nossos cuidados e as nossas maneiras de sobreviver nesse mundão. Mas acho que eu também estou aqui talvez representando a população trans, que não sei se temos tantos de nós podendo estar representados aqui. Sou uma pessoa não binária, eu uso os pronomes masculinos e quero saudar então também a Niki Lima, quero saudar a Rani Mercês, quero saudar todas essas que vieram antes de mim, antes de nós, quero saudar meus contemporâneos também, poeta Jomaca, quero saudar Raul Capistrano, que são homens trans, pessoas não binárias que também representam e fazem parte dessa nossa história, quero salvar as crianças e a juventude trans e da diversidade também, que está vindo aí para transformar cada vez mais esse nosso mundo. Queria falar também um pouco que a gente às vezes fala muito sobre a inclusão, cadê as pessoas trans no espaço? E às vezes até elas chegam, mas aí como é que elas ficam também? Se eu não tenho, por exemplo, um banheiro que eu possa usar nesse espaço, se eu não tenho, por exemplo, o meu nome respeitado, quando muitas vezes eu chego nesses espaços, nos momentos dos convites serem feitos, nos momentos das políticas sendo desenvolvidas, como que também a gente sempre tem que pensar para além da inclusão, fazer as pessoas chegarem, é como que a gente pode pensar a permanência dessas pessoas nos espaços. Então, queria também deixar um pouco que às vezes parece pouco, algumas pessoas talvez nem percebam essa dimensão do óbvio, dos direitos tão básicos, que é o direito a ter o seu nome, que é o direito a poder usar o banheiro. Eu acho que, enquanto pessoas trans, isso faz parte muito do nosso cotidiano e não queria deixar de falar isso em voz alta para ficar registrado aqui, nesse dia de fala pública. Pensei de apresentar um pouco para vocês o nosso trabalho da Cazulo, que eu acho que o nosso tema também hoje é um pouco a gente celebrar a nossa história, a gente falar sobre os nossos direitos, a nossa cidadania. Pensei de contar para vocês do trabalho que a gente tem desenvolvido lá, porque, historicamente, a gente está falando dos direitos da população trans, dos direitos da população LGBT, muitas vezes a gente já elenca, por exemplo, o acesso à saúde como um grande dificultador, como um espaço muito importante que as pessoas LGBT, que as pessoas trans não conseguem acessar os espaços de saúde, os espaços de cuidado. Muitas vezes, tanto não acessam, como talvez, às vezes, são compulsoriamente levados a acessar. Eu acho que esse que é o nosso ponto também. Por que será que, às vezes, uma pessoa trans começa a refletir sobre a sua existência, comenta com um amigo, comenta com um familiar? Nossa, eu acho que talvez eu sou uma pessoa trans, estou começando a pensar sobre essa possibilidade. Ah, então você tem que ir para o psicólogo. Ah, então você tem que ir para o médico. Ah, então você tem que ir para o psiquiatra. E como que a gente também, às vezes, coloca esse lugar da saúde como um lugar de possível, um lugar de cuidado, mas que muitas vezes a gente chega lá e a gente é violentado, a gente não é acolhido, a gente não é respeitado. E a Casulo nasce um pouco com essa proposta, da gente poder ser um outro lugar de cuidado, um outro lugar de acesso à saúde. Quando a gente pensa, então, o cuidado entre pares, quando a gente pensa, então, que não é necessariamente a ciência, o médico, o grande poder que está lá fora que vai saber alguma verdade sobre a gente, que vai saber o que é o melhor para a gente. Eu acho que a proposta nossa da Casulo vem nesse lugar de a gente valorizar os saberes que o movimento social, que a nossa comunidade, historicamente, já vem construindo os aquilombamentos, os aldeamentos, como que isso já é uma tecnologia ancestral, transestral, que a gente também não vem tentando resgatar e instituir na Casulo, que é esse lugar, então, da convivência, da socialização, da roda, do poder estar junto, fazer uma alimentação junto, às vezes, tirar um cochilo junto, fazer um alongamento, cuidar do corpo, cuidar da saúde, nesse lugar, então, da saúde mental, nesse lugar que é o do cuidado coletivo. A Casulo, a gente se organiza por essas três propostas. A gente pensa o cuidado coletivo, que é isso, de todo mundo cuida de todo mundo e também todo mundo cuida da casa que a gente tem lá no Barreiro, que é uma casa mesmo, é um espaço que é esse espaço de portas abertas, que funciona terça, quarta e quinta, está todo mundo, não só as pessoas LGBT, mas todo mundo, muito mais que convidado para colar e construir esse espaço com a gente. A gente faz a faxina, a gente faz o rango, a gente faz o cuidado coletivamente também. Na Casulo, a gente pensa também muito o nosso acesso à cultura, também o acesso ao lazer como um direito fundamental da nossa população, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai viver esse final de semana, o que a gente tem vivido nessa semana também, que é pensar as paradas, a diversão, a cultura como esse lugar fundamental para a nossa comunidade, a manifestação da nossa cultura LGBT, que faz história no país, é tão triste, curioso e hipócrita, como que a MPB, a música popular, a televisão, a mídia, como que a gente tem uma presença histórica marcante das sapatonas, das bichas, há mais de 50, 60 anos, sempre fomos nós que fizemos cultura nesse país, que protagonizamos a cultura do nosso país, mas, ao mesmo tempo, é um país que também é tão violento, que nos mata, que não dá conta, que também usa, muitas vezes, da cultura para fazer chacota, para usar de caricaturas, então, como que a gente pode pensar também as nossas representações na mídia? E, na Casulo, a gente tem proposto isso, pensar a nossa cultura a partir de nós mesmos, a gente fazendo a música, fazendo a arte, fazendo a foto, fazendo o audiovisual, produzindo também, então, esse espaço de cultura como cuidado também. E, por fim, na Casulo, a gente tem proposto, então, um lugar de transformação, a gente oferece atividades, cursos, oficinas, tudo de maneira voluntária, quem quiser, quem que está afim, quem que tem um saber, quem está lá afim de oferecer, de congregar junto com a gente, então, é para a gente se formar nesse lugar, então, da profissionalização, muitas vezes, a maioria de nós, se não chegou a completar o ensino médio, o ensino fundamental, então, como que a gente pode dar conta de também nos oferecer um pouquinho esse espaço de uma formação cidadã, uma formação política, a gente conversa sobre os nossos direitos, sobre os nossos acessos, e a gente se forma, então, para a gente se fortalecer e depois poder também estar na rua lutando pelos nossos direitos. Então, queria só finalizar marcando como é importante a gente estar junto o ano todo. Se a parada, historicamente, já acontece em julho, já é o mês, junho é o mês do orgulho LGBT, historicamente, mas em janeiro a gente tem o mês da visibilidade trans e travesti, que todo ano, há quase uma década, o movimento autônomo trans e travesti tem organizado a nossa semana da visibilidade trans, que culmina sempre na nossa caminhada da visibilidade trans. Em julho, agora, é o mês da visibilidade não-binária também, ontem a gente teve a primeira caminhada não-binária, que foi um evento histórico e marcante, muito legal também. Em agosto, a gente tem o mês da visibilidade lésbica, em setembro, é o mês da visibilidade bissexual. Então, enfim, a gente está aí para existir, para resistir o ano inteiro, e é isso, bora colar junto e fazer parte da nossa rede de apoio. Bora se fortalecer e podem sempre contar com a Casulo, que é esse lugar de cuidado, de acolhimento e de afeto. Obrigada pelo espaço. Obrigada, obrigada. Maravilha. Viajando agora para a Uberlândia, gente, queria escutar aqui o Renato Ribeiro, que é organizador da parada da cidade de Uberlândia, que também está cada dia mais bonita, cada dia maior. Renato, com a palavra. Gente, e só antes do Renato falar, porque eu sou... Eu já vou chamar aqui para compor a mesa, algumas pessoas falaram e desceram, então, enquanto o Renato se prepara, queria convidar aqui o doutor Vladimir, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, para compor a nossa mesa, a Joseli Rosa, do coletivo Brejo das Sapas, também, para compor a mesa, e a Lê, organizador da parada LGBT de Ribeirão das Neves, também, para compor a mesa. Maravilha. Renato, Renato, com você a palavra. Já estamos escutando, Bela? Sim. Na pessoa da mesa diretora, eu cumprimento com muito respeito todos os presentes aqui de Uberlândia com vocês, queria, em especial, ressaltar a importância de ver a Soraya falar, que não existe movimento que não tenha história, né? E a Soraya, ela é uma... o início de tudo para nós aqui, uma grande evidência positiva de motivação. Eu quero estar com ela pessoalmente, ainda não tive, mas eu queria agradecer e também agradecer os movimentos mais antigos que nós, a pessoa do Michel, que é... acho que o Uberlândia tem quase um milhão de habitantes, mas é a terceira ou a quarta parada na 22ª edição. Acho que o Michel bem falou, eu queria que esse movimento deles venha antes e venha mesmo, a gente sempre recebe essa informação, então eu queria agradecer também ao Michel, mandar um abraço para ele e, em especial, para o Michael, que é a maior referência que a gente tem de trabalho com toda a equipe da equipe do coletivo, que vocês trabalham muito e são uma referência para a gente em todo o estado. Hoje, aqui em Uberlândia, a gente está na 22ª edição, como eu disse. nós temos um projeto muito árduo de trabalho aqui, a gente já está com 17 cidades em um coletivo de interior que a gente tem dialogado sempre. A Bela veio nos visitar, por fim, eu queria cumprimentar a Bela e dizer que a gente ficou muito feliz com a vinda dela ao Uberlândia, porque foi o início de diálogo que ressaltou nessa audiência e outras coisas que a gente tem feito junto. Eu queria contar a vocês que em Uberlândia a realidade é bem próxima de todas as outras cidades. com quase um milhão de habitantes a gente não tem ainda um conselho municipal, agora que está se dialogando, que tem que ser criado, e a gente não tem um centro de referência. É tudo feito nos cantinhos do sistema público municipal. Então, é muito importante Bela e que se tem feito aqui, porque é muito difícil as construções. Aqui em Uberlândia, a gente tem construído a parada com pouquíssimo recurso ligado ao governo municipal, e cada gestão que vai mudando é um pouco difícil esse diálogo. Eu dialogo com todos os grupos, mas é muito difícil. E a gente constrói sem nenhum recurso estadual ou federal. Agora que a gente se tornou há dois meses atrás uma organização não governamental, a gente não tinha nem documentado nada, mas a gente tem que trabalhar. Então, eu queria deixar à disposição para aprender com vocês na cidade, Bela, e quando puder voltar para a gente construir junto, porque eu acho que essa audiência é o caminho para a gente ir fortalecendo. As falas de unificação são muito importantes, a gente pegar a mão de quem tem mais experiência com quem tem menos e com gente como a Bela nos representando, as seguintes cantinhas vão devagar, coreando, independente de governos retrógrados que venham, como tem vindo constantemente. Então, em nome do Triângulo, eu queria agradecer a participação e ficar à disposição de vocês para a luta junto. Abraço grande a pergunta aqui. Muito obrigada, Renato, e obrigada por participar dessa audiência. Felizmente, a distância física, a gente supera ela também um pouco com essa participação virtual. Muito obrigada por trazer as questões da Parada de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade muito, que tem tido uma gestão muito conservadora e muitos problemas com a LGBTfobia, muitas denúncias de lá têm chegado até nós. E, mesmo assim, vocês estão firmes e fortes organizando as paradas, fazendo as atividades. Então, parabéns por todo o empenho e conte com a minha parceria. Esse ano, nós mandamos quase... Mandamos meio milhão de reais para o Ambulatório Trans da Universidade. Esperamos que o recurso tenha chegado e que vocês nos ajudem também a monitorar a melhoria do Ambulatório Trans da Universidade Federal de Uberlândia. Coisa boa. Bom, gente, queria passar agora para o Tiago. Tiago, que também é coordenador estadual da Rede Afro LGBT e organizou. É a primeira parada, vai contar um pouquinho para nós. Então, gente, bom dia a todas, todos e todos. Como a Bela já me apresentou, meu nome é Tiago, sou uma pessoa NB também, e a gente está aí nesse processo de construção da Rede Afro LGBT e atualmente também ocupo, sou uma das pessoas que ocupam a Secretaria Nacional de Juventudes da BGLT. E, assim, ouvindo todas essas contribuições, pensando, inclusive, que nós estamos na 25ª edição, eu acho que, de certa medida, para todo mundo que constrói as paradas de uma forma orgânica, que entende que a parada não é só um evento, que entende que a parada é uma manifestação pública, que fala sobre nós, que fala sobre os nossos corpos e corpas, dizer sobre esses 25 anos é também dizer sobre a nossa história, porque a história da parada por muitas vezes se confunde com a nossa história. Inclusive, vamos reforçar o nosso de uma forma plural, que eu acho que é muito importante a gente reafirmar esse lugar, que a parada LGBT de Belo Horizonte é um patrimônio da cidade de BH. Então, acho que, de certa medida, isso reflete muito sobre, inclusive, a nossa história, porque, assim, a parada tem 25 anos, eu tenho 26 anos só. Então, toda vez que eu volto para lembrar sobre a minha adolescência, quando a primeira, quando eu fugi de casa, para beijar garotos escondidos da minha mãe, que ela ainda não sabia qual era a POC, e todo esse processo que é de ir se descobrindo coletivamente com as pessoas que tinham minha idade, ao mesmo tempo com pessoas que tinham uma experiência maior do que a minha, e esses encontros que a gente vai recebendo ao longo desse processo, acho que é muito importante, porque, às vezes, a gente não fala muito sobre isso. E, quando o Michael fala das dificuldades desse movimento, essas lembranças também vêm na nossa memória. Hoje, de certa medida, a gente tem um... Não digo sorte, porque foi luta, mas hoje a gente tem parlamentares como a Bela, como outras parlamentares também da casa, que não são LGBT, que apoiam a nossa causa, mas é importante dizer quantas vezes a gente já não deu um pulão no ônibus, já foi fazer uma agenda sem ter uma garantia de você ter um lanche, um almoço, mas, mesmo assim, a gente continuava com muita garra, porque a gente entendia qual era esse processo de construção da parada oficial, e não só da parada oficial, mas também o que reverbera dentro da perspectiva de cidade. Eu sempre digo, inclusive, para a Soraya, que eu não consigo fingir normalidade quando ela está, eu sempre acho uma entidade em vida, toda vez que ela está perto, eu fico até desconcertado, porque ela representa muito a nossa história, e se a gente está aqui hoje, é por causa da luta dessa mulher lésbica, que é sindicalista, que foi sindicalista, que trouxe, inclusive, os sindicatos para ajudar a construção da primeira parada oficial, é importante a gente também demarcar esse lugar que nós viemos, das pessoas que defendem os trabalhadores e trabalhadoras, por mais que, infelizmente, hoje nós temos que disputar, inclusive, dentro do nosso próprio movimento, essa perspectiva, essa narrativa, que é importante a gente dizer que hoje existem pessoas LGBTs, que se organizam em entidades, que não necessariamente defendem a construção das paradas, que é e continua sendo a nossa maior expressão, e não só a maior expressão da comunidade LGBT, a maior expressão da cidade de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, e que levanta debates importantíssimos para a cidade de Belo Horizonte, porque, quando a gente bota a parada na rua, a gente precisa ter um diálogo muito próximo com o funcionamento da cidade, com a segurança pública, é nesse momento que a gente vê o quanto que a nossa cidade está mal cuidada no centro de Belo Horizonte, o quanto que a nossa cidade precisa, inclusive, ter um carinho maior com as nossas árvores, que precisa, inclusive, ter mais lugar para a gente jogar o nosso lixo, é um absurdo a gente continuar andando pela nossa cidade, e a gente vê diversas obras acontecendo e, ao mesmo tempo, não tem uma dinâmica de por onde andar por Belo Horizonte, onde a gente vai ter o nosso momento de lazer. Então, acho que, de certa medida, a parada oficial escancara sempre qual é o cenário que Belo Horizonte se encontra dentro de uma perspectiva de cuidado. Então, acho que nós ofertamos uma entrega muito maior do que as pessoas realmente nos dizem. Então, constrói narrativas de qual é o papel da parada oficial LGBT de Belo Horizonte. E eu acredito, gente, e disse ontem, na primeira caminhada NB, que esse ano nós estamos construindo um processo muito bonito em Belo Horizonte. A gente já tinha diversas manifestações, a gente já tinha a organização das mulheres LGBTs, a gente já tinha uma organização também das pessoas bissexual, mas esse ano também, como eu disse ontem, inclusive, datou na vibe da caminhada até agora, que esse ano a gente também teve a oportunidade de colocar uma pedra no sapato da branquitude Belo Horizontina. Colocamos ontem também uma pedra no sapato desse patriarcado que quer colocar o tempo todo padrões sobre os nossos corpos e que não aceita a nossa liberdade, não aceita que nós temos o direito de andar com a roupa que nós quisermos. Então, acho que, de certa medida, a gente chega nessa parada, nessa 25ª edição da parada oficial de Belo Horizonte, dizendo sobre essa nossa pluralidade e sobre essa capacidade também da parada oficial de aglutinar esses processos, esse grande guarda-chuva que é a comunidade LGBT. Então, acho que, de certa medida, é importante a gente demarcar essa ampliação do nosso movimento, porque, quando a gente debate sobre a ampliação do nosso movimento, nós estamos debatendo sobre a disputa que o movimento LGBT precisa, cada dia a mais, se dedicar que a disputa da hegemonia, inclusive a disputa do poder, quer dizer que, independente da formação, independente da perspectiva da expressão de gênero e de sexualidade, que nós merecemos ser respeitados e que nós merecemos estar em todos os lugares, inclusive, de debater com essas instituições, principalmente a de segurança pública, para garantir que as nossas manifestações sigam com uma tranquilidade. E são todas, não é só a parada oficial, não é só a parada negra, todas as manifestações da comunidade LGBT merecem o mesmo respeito, independente do tipo de construção de lobby. Porque, inclusive, o que nós vimos ontem foi a segurança pública atravessando a organização o tempo todo, pressando a gente e querendo colocar a gente em lugar escondido para a nossa pauta. E isso a gente também não pode ficar calado. sabe? Então, eu acho que, de uma certa medida, nós da Rede Afro, a gente vem se empenhando, inclusive, para a gente ampliar a nossa atuação e dizendo, inclusive, sobre a Praça Rani Messeis, que foi citada até aqui por Gabi, que é um espaço, inclusive, que nós da Rede Afro estamos num processo de fazer uma adoção mesmo daquela praça, de começar a ser ocupada. Inclusive, fica o convite às outras entidades, principalmente as entidades que a Rani passou, as entidades que a Rani também não passou para a gente fazer esse processo de ocupação juntos dessa praça, que, por sinal, fica na porta de uma escola, eu acho isso muito simbólico, e que, a última vez que a gente fez um processo de ocupação, que os próprios estudantes queriam saber mais sobre a história da Rani, queriam saber o porquê que nós estávamos ocupando essa praça, e eu acho que nós temos um grande desafio, sobretudo, as pessoas que são jovens como eu e as pessoas que ainda estão para entrar no movimento LGBT, que diz muito sobre o nosso tema da parada desse ano. Nós somos muito gratos do que a gente construiu até hoje, e somos gratos pelo que a gente construiu até hoje, porque, para algumas pessoas, ou que não estudaram a nossa história, e não só a história da comunidade LGBT, que não estudou a história do nosso Estado, que não estudou a história da humanidade, que esqueceu que, há pouco tempo, atrás, as pessoas ainda eram mandadas para manicomas por orientação sexual, por identidade de gênero. Então, a gente ter um mínimo de dignidade para a gente é muito importante, porque significa que a gente não precisa mais ficar quebrando boteca, igual o Masha P. Jones fez lá atrás, para iniciar a revolta de Stonewall, que é o início, o marco inicial do movimento LGBT contemporâneo, mas também de dizer que, a juventude, nós temos um compromisso com essas pessoas que vieram lá atrás, pessoas como Soraya, como Carlos Magno, como Dalsíria Ferrão, Anderson Cunha, que, inclusive, eu estava esperando essa bicha aqui, que eu estou com saudade dela, mas que, de uma certa medida, são pessoas que, toda vez que eu olho para trás, eu penso que a gente não pode falhar. A gente não pode falhar porque a luta dessas pessoas foi muito grande. A primeira parada, inclusive, o Celos estava recuperando essa memória, as bichas iam fantasiadas de Disney, porque tinham medo de descer, ser encontradas por familiares, ser encontradas por vizinhos, e ter, inclusive, esse processo de perseguição, inclusive, no mercado de trabalho. As pessoas tinham medo de botar a cara na parada e perder emprego. É sobre esse passado que nós lutamos para não voltar. Então, a nossa geração, ela tem um compromisso muito grande, obviamente, de não se colocar como inventor da roda, porque a gente não inventa roda, mas, e sim, dessas pessoas que precisam proteger esse legado, porque ele foi feito com a duras penas, em muitos momentos, foi feita na avaliada, inclusive, é importante a gente ressaltar isso e sempre reverenciar a cintura fina que fez esse processo aqui em Belo Horizonte, e seguir, não é, gente? Então, nós, da Parada Negra, inclusive, temos um agradecimento muito grande a todos os coletivos que estão aqui presentes, especialmente das pessoas que estão aqui. A gente gostaria de agradecer a nossa deputada, Bela Gonçalves, a gente gostaria de agradecer, inclusive, o gabinete da Lohana, acolhida, a gente, inclusive, vai seguir os nossos diálogos, que é um gabinete muito importante também para o nosso diálogo, mas, principalmente, também agradecer ao CELUS-MG, agradecer ao CRP, que foram instituições que tiveram presente com a gente, que estão aqui agora, várias outras também estiveram presente, mas que fizeram parte desse processo de concessão da primeira Parada Negra. Então, o que nós queremos fazer aqui é convocar a população negra a ocupar esse espaço que sempre foi da negritude, e agora nós temos uma felicidade de falar que não só tem negro e negra na parada, mas que hoje também nós temos negros e negras organizando um espaço próprio para dizer sobre protagonismo e para dizer sobre protagonismo não numa perspectiva de separatismo, mas sim entender o protagonismo do povo negro, que sempre foram os quadros que foram apagados da história, não só do movimento LGBT, mas da história política da nossa cidade e do nosso Estado. a gente dizer sobre o protagonismo da população negra é a gente dizer desse país que foi o último a abolir a escravidão, é a gente dizer sobre a nossa cidade que a gente trouxe um tanto de gente para construir em BH, e as pessoas foram construindo, 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 e na hora que era para construir a sua casinha, a burguesia, como sempre, nojenta, que faz vários escárnios, fala, queridinha, vai lá para fora do contorno, é isso, é esse espaço que as pessoas nos deram. E a gente não esqueceu da história, porque todas as vezes a gente precisa dizer, inclusive, que não somos nós, pessoas negras, que precisamos estudar a nossa história, por mais que todos os dias, quando a gente está dentro da escola, as pessoas falam muito da bonitinha lá da Isabel e fala pouco de Dandara, fala pouco de Zumbi, a gente sabe que a nossa ancestralidade passa pelo tambor, ela passa pela esquina, a gente não precisa que as pessoas contem a nossa história. E eu queria aqui concluir, infelizmente, os meninos ainda não estiveram, não estão aqui mais, eles voltaram, inclusive, alguns até sinto que faz parte da nossa comunidade, para dizer também da alegria de ver os estudantes que nos acompanharam, porque eu lembro, inclusive, da época que eu era diretor LGBT da União Colegial de Minas Gerais, e entender da importância que nós precisamos de debater as nossas pautas dentro da educação. Eu acho que, assim, a gente já está no momento em que a gente tem que tirar esse negócio que adolescente não é LGBT, que a educação não pode debater a nossa pauta, porque, inclusive, é dentro da escola onde começam as nossas principais mazelas. É quando a gente evade da escola que o mercado de trabalho vira as costas para nós, porque, se a gente não tem uma formação de qualidade, a gente também não tem condição de disputar os postos de trabalho que nós merecemos estar. Então, é isso, gente. A gente, inclusive, convida a todos vocês, a partir desse processo da Parada Oficial, começarmos a pensar a segunda Parada Negra, que nós iremos continuar, o nosso orgulho seguirá nas ruas, e a gente continuará marchando com a coragem daqueles que vieram antes da gente, porque o nosso compromisso com a falha não é, contra a falha, no caso, não é um compromisso com o nome Tiago Santos, Aruanã, Vanessa, ou o nome da rede afro-LGBT, mas o nosso compromisso contra a falha é sobre aqueles que levaram chicotadas e que não tiveram o direito de ter um púlpito como esse para reclamar e para pedir políticas públicas. E é isso. Maravilha, Tiago. Eu achei muito bonitinho também, porque a escola de Itaiandu chegou aqui, ficou pouquinho tempo, mas alguns estudantes, você viu que os professores chamaram, eles queriam ficar. E aí voltaram, espontaneamente voltaram, coisa boa, ver que o nosso debate vai reverberando para as próximas gerações que vão organizar ainda mais atividades, conselhos, secretarias, paradas. Mais de tudo. Vamos que vamos. Gente, convidar também a vereadora Moara Saboia, que chegou de contagem para compor a mesa. Bem-vinda. E dizer que o Anderson justificou a ausência, então, o Anderson da parada de contagem não deve vir hoje, mas estará também. Agora eu vou passar a palavra para... Vamos alternar um pouquinho também. Vou passar para o Alexandre, da OAB Diversidade. Bom dia. Eu queria agradecer, em nome da OAB, a deputada, por dar essa oportunidade para a gente estar aqui. Eu tenho uma alegria muito grande poder participar de um evento que traz tantas entidades tão importantes para a história do movimento LGBT+, de Minas. e também uma alegria muito grande de estar aqui ao lado tanto do Vladimir quanto do Alender. Eu me lembro que da última vez que nós três estávamos juntos, a gente estava debatendo ainda com a Ânica sobre a questão da retificação, da gente conseguir... Tinha conseguido, acho que, 100 retificações gratuitas para pessoas trans no Estado de Minas, que a gente sabe que era uma questão impeditiva, a questão econômica era uma questão impeditiva, e, felizmente, essa Assembleia, o trabalho dos deputados e deputadas dessa Assembleia aprovaram a isenção de taxas, de emolumentos para que pessoas trans possam fazer a retificação, isso é uma vitória enorme, e fala da importância do poder legislativo na transformação de vidas, porque dezenas, centenas de pessoas trans que antes não poderiam fazer essa retificação porque simplesmente não tinham dinheiro, agora elas conseguem fazer, e isso é algo espetacular, ver o trabalho do legislativo, a gente fala sempre muito mal do legislativo, no Brasil, quase que um esporte nacional a gente falar mal de político, mas, como alguém da área do direito e que a comissão da OAB atua muito em cima de fazer advoca-se, fazer pressão nos tribunais, agora mesmo a gente está com os celos fazendo algumas ações, tem uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei daqui de Belo Horizonte, uma lei transfóbica que permite que escolas confeccionais proíbam com pessoas trans de usarem banheiro, que é algo, já foi até falado aqui a questão do banheiro, mas é inacreditável que em 2024 a gente esteja discutindo banheiro, o Gabe falou disso um pouquinho mais cedo, mas eu queria chamar a atenção para a importância de a gente voltar aos nossos olhos da nossa luta para o legislativo, para a política. A gente, da área do direito, durante muito tempo, várias advogadas e advogados que eu admiro tanto, colegas como Paulo Iotti, por exemplo, a gente vem batalhando em cima dos tribunais, que eu acho extremamente importante, mas a gente tem que recuperar o terreno da política também, a gente tem que tomar posse da política e perceber que, por exemplo, essa lei que garantiu a gratuidade para que pessoas trans possam fazer retificação, ela veio não do judiciário, ela veio daqui, ela veio da luta de pessoas dentro do legislativo, com pressão de tantas e tantos que provavelmente estão aqui, que fizeram esse tipo de pressão para que essa lei fosse aprovada. A gente precisa, principalmente, lembrando que vamos ter processos eleitorais em breve, que a gente precisa ter compromisso com pessoas que tenham essa perspectiva de cumprimento da Constituição. Acho que a grande questão aqui, quando a gente fala de direitos das pessoas LGBT+, a gente está falando de cumprimento da Constituição Cidadã de 88, que garante o direito à não discriminação, que garante a igualdade, como foi lembrado também mais cedo aqui. Eu queria chamar a atenção também para a questão de que a violência contra pessoas LGBT+, ainda carece de ações efetivas do poder público. A decisão que o STF deu em 2019 na DO26 ainda não provocou, não tem provocado a devida mudança de comportamento no quadro de violência, ao contrário, a gente continua tendo, continuamos sendo invictos campeões de violência contra a população LGBT+, particularmente contra pessoas trans e travestis. e falta nesse sentido, e isso é algo que eu sempre venho falando, a Comissão da Diversidade da OAB vem fazendo esse trabalho já há algum tempo e a gente vem cobrando junto aos órgãos da administração pública, o fato de que as polícias civil e militar de Minas Gerais, por exemplo, e o próprio Ministério Público, com algumas boas exceções, como a Lenda, assim como o Judiciário como um todo, não estão preparados para receber as denúncias de violência contra pessoas LGBT+, porque simplesmente não houve, não há, de forma sistemática, nesses órgãos, formação dos policiais, dos membros do Ministério Público, do Judiciário, para receber as pessoas quando elas alegam, quando elas sofrem violência. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas LGBT, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, quando sofrem alguma forma de violência, a maior parte delas não procura esses órgãos, como a polícia, por exemplo, para fazer denúncia, porque sabem que serão revitimizadas quando fizerem isso. Aqueles que procuram, a maior parte das vezes, as ocorrências, os bolestins de ocorrência e, eventualmente, os inquéritos, não tratam da motivação LGBTfóbica da violência, e isso vai em uma cadeia de invisibilidade, isso não aparece nos inquéritos, isso não aparece nas ações, isso não aparece nas sentenças, e fica parecendo que não há violência, porque, afinal de contas, a gente não tem dados. Uma outra omissão extremamente importante de ser mencionada com relação ao poder público no Brasil é o fato de que nós não temos dados oficiais. E isso, apesar de que, já há alguns anos, em Minas, todos os boletins de ocorrência, eles precisam, eles têm um campo para ser preenchido sobre a orientação sexual, identidade e gênero da pessoa, e esse campo normalmente sequer é preenchido pela autoridade policial, que coloca, nesse campo, coloca ignorado. E aí, se a gente não tem dados, é muito complicado a gente criar políticas públicas, se a gente não tem dados oficiais, é muito complicado a gente dizer da violência que essas pessoas sofrem. e, particularmente, algo que é preciso ser mencionado aqui na Assembleia Legislativa é a situação do presídio de Bicas, falando também da questão, unindo a questão de pessoas LGBT com a questão do encarceramento dessas pessoas LGBT, porque o presídio de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele é um caso de violência sistemática e estrutural contra a população LGBT que ali está. existem algumas iniciativas de se tentar, inclusive, entrar no presídio, mas, salvo deputadas e deputados, ninguém consegue entrar em Bicas, ninguém sabe direito o que acontece ali. O fato é que a gente tem um dado sobre o alto índice de suicídio de pessoas LGBT no presídio de Bicas, que, de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Minas, é o modelo de presídio para alas LGBT de todo o Estado, e, se esse é o modelo, significa que o modelo, então, de encarceramento de pessoas LGBT em Minas é o do extermínio, seja direto ou indiretamente. A situação em Bicas é tão séria que, é claro, a gente está falando sobre parada, mas eu acho que a gente precisa lembrar de todas e todos em todos os âmbitos, e pessoas encarceradas nesse país são aquelas que estão, quando você soma, então, encarcerado com LGBT, você está falando daqueles que são os mais excluídos de todos. A situação lá é tão grave que pessoas que estão ali e que têm que fazer tratamento de HIV, por exemplo, eles não conseguem ter acesso ao medicamento. Muitas vezes, quando um deles tem acesso ao medicamento, esse medicamento é fracionado para que mais pessoas ali dentro possam ter acesso. Algo que, o acesso ao medicamento sobre HIV no Brasil é franqueado a todas as pessoas gratuitamente, desde a segunda metade dos anos 90, e lá no presídio de Bicas, esse tipo de coisa, por exemplo, não acontece. E isso é um dado apenas das graves violações à saúde física e mental que essas pessoas sofrem. Então, nesse momento em que a gente celebra a parada, e a gente tem que celebrar a parada, porque ela é uma questão de orgulho para todas e todos nós, mas a gente tem que lembrar também da luta, da luta de toda uma comunidade que está esquecida ali, porque, na verdade, são pessoas que não votam, são pessoas que estão abandonadas provavelmente pela própria família, e aí elas estão em uma situação de gravíssima violação dos direitos humanos. Eu sei do trabalho que as mães fazem com relação a toda a população, sei do trabalho que a Bela, o Ministério Público, enfim, todos os órgãos aqui presentes, entidades presentes fazem, mas para todas aquelas e aqueles que estão nos assistindo e que não sabem do que está acontecendo ali, eu queria chamar a atenção para que a Assembleia Legislativa de Minas, ela cobre dentro, ela faça uma cobrança quanto ao Estado de Minas para rever a situação dessas pessoas que ali estão e que estão morrendo direto ou indiretamente pela ação do Estado de Minas. Eu vou ficar por aqui e agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Não, é importantíssima essa cobrança, inclusive dessa comissão. A gente aprovou a visita técnica ao presídio de Bicas, à ALA, e ainda não fomos. Então, aqui, faço essa retratação de que, de fato, é importante fazer um acompanhamento mais sistemático. Já pedi minha assessoria para a gente tentar agendar agora para o segundo semestre. E aí a gente chama a Defensoria, o Ministério Público, a OAB e quem mais queira para acompanhar conosco essa visita técnica. Vou agora, gente, passar para a Lê Gonçalves, coordenadora e fundadora da Associação Neves da Diversidade. Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu cumprimento a mesa aqui. É uma grande satisfação, obrigada pelo convite, Bela Gonçalves, para me compor a mesa. e falar dessa temática de paradas que se perpassa também por vivências de pessoas LGBT. E falar de paradas e voltar ao olhar para as regiões metropolitanas e para Ribeirão das Neves, que é um município extremamente racista, transfóbico, erogetofóbico e com uma gestão pública de direita, que aí fica intrínseco e enraizado dentro do meio social, essas questões que se perpetuam de forma oprimida, de julgamentos e de inviabilidades de vidas e desses corpos e dessas corpos dessas pessoas. E, além de deixar claro também, e eu trago também uma denúncia e um requerimento também, que é a partir da comissão que a senhora faz parte, que estamos tendo uma problemática em Ribeirão das Neves na construção da segunda edição da parada deste ano em Ribeirão das Neves, que o poder público veio até nós, nos direcionou, dizendo que a nossa parada todo ano tem que ser no calendário as mesmas datas, onde nunca existiu isso. Em nenhum município já se ouviu isso, dizer que todas as paradas dos municípios devem ser realizadas todos os anos na mesma data. E aí eles trazem também a questão do ano eleitoral, que o TRE entrou em contato com eles, segundo informações, que o nosso apoiador, que é o vereador Messias, de lá do município, que direcionou uma emenda parlamentar também para a parada LGBT desse ano, está tendo uma grande dificuldade também nesse diálogo dessa construção, onde o poder público também se nega também a investir recursos para a parada LGBT de Ribeirão das Neves. E, além da Associação da Diversidade ter essa viabilidade, trabalhar, ouvir e a busca por essas políticas no município para a comunidade LGBT, também temos o grupo e pessoas das comunidades de religiões de matrizes africanas e ubanda, mulheres negras, que sofrem também essas represáreas no município. Tivemos, no mês passado, no mês que passou, a primeira lavagem com os povos de religiões de matriz africana, onde a Secretaria de Cultura se negou de uma forma racista, muito desumana com as pessoas das religiões de matriz africana, onde existe um grande grupo de comunidade LGBT também dentro desses quilombos, dentro desses terreiros, porque eu sou uma mulher travestis, cadomblessista, preta, de periferia. Então, o meu corpo já fala por si só essas vivências. E estar nesse espaço aqui, e apenas eu como travestis, que a única travestis dessa mesa sou eu, é uma honra. mas eu não posso falar por todas, porque eu não sinto o que todas sentem. Os julgamentos, sim, mas são vivências diferenciadas, empregabilidade, evasão escolar, racismo, machismo naquela cidade, Ribeirão das Neves, sempre querendo inviabilizar os movimentos sociais que são de lutas. E aí, essa política, essas barganhas, essa política de pão em circo que existe naquele município, recai sobre nós que somos pessoas de lutas, pessoas que precisam dessa dignidade, pessoas que precisam sobreviver para ter um mínimo de humanidade. E aqui, como o doutor falou, não era para nem estarmos falando dessa questão de respeito nesse momento, era para falarmos de outras pautas, mas, infelizmente, o sistema que é complexo, que é muito cruel com o corpo das nossas vidas e dos nossos nos deixa dessas formas. Muitas das vezes eu acordo até desanimada e me pergunto o que está adiantando essas lutas, porque temos as nossas redes de apoio, temos a deputada, temos diversas pessoas que nos apoiam, sabe Tiago e demais pessoas, mas, assim, há um desânimo em nós, é uma força, parece que é uma força que sempre quer nos deixar embaixo, no poço, e aí eu trago essas questões. Sabe, excelentíssima deputada, sobre essa complexidade de estar com esse contato com o poder público em diversos âmbitos, não só da Parada, mas diversas ações e projetos, porque a Associação da Diversidade, como já diz o nome, é diversa, nossa vida é diversa, nosso corpo é diverso, nossas vivências são diversas. E aí, é isso, eu agradeço pelo espaço e estamos aqui para construir. E, além disso, tem outros camaradas e camaradas que eu conheço que passam também pela mesma complexidade, tem municípios que nunca realizam paradas no Estado, e isso é uma grande preocupação. Então, é necessário ter recurso e ter projetos de leis também que vão até a raiz fecunda, que está intrínseco no nosso meio, que nos mata e que nos escala. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Ale. Ale, pode contar com essa comissão também para as questões de racismo religioso. Agora, sobre a parada LGBT, eu queria que a nossa comissão formulasse um pedido de providências também para o município de Ribeirão das Neves, de que evide todos os esforços possíveis para a execução de recursos já aprovados, inclusive, e realização da parada. Relembrando que a parada é uma manifestação popular da diversidade, portanto, não deve ser limitada o dia que ela deve se realizar. É no dia que as pessoas quiserem. E qualquer coisa fora disso pode ser caracterizada assim como LGBTfobia. Então, acho importante a gente fazer essa lembrança para a gestão municipal de Neves, porque as paradas não serão silenciadas, não podem ser silenciadas. A gente fala que melhor ajuda quem não atrapalha, mas a gente quer que não atrapalhe e ainda por cima ajude a organizar as paradas, afinal de contas, elas ajudam o município a garantir direitos, a movimentar a sua economia, a movimentar também a saúde física, mental da sua população. Então, isso é muito importante. Viu, Ali? Conta com a gente. Vou passar agora, gente, para o nosso promotor, Alender Barreto Lima da Silva, promotor de justiça da Secrade. Eu podia, inclusive, ajudar a gente a dar esse empurrãozinho em Neves. Beleza. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento inicialmente a deputada Bela Gonçalves, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Queria cumprimentar também parceiro de tantas lutas, doutor Vladimir, defensor público. Queria cumprimentar ainda o vice-presidente da Comissão de Diversidade da UAB, professor Alexandre Bahia, nossa referência bibliográfica, inclusive, de atuação em prol da população LGBT em Minas. Queria cumprimentar todos os movimentos sociais na pessoa do Tiago e da Josi e dizer da minha satisfação e, mais uma vez, participar de uma audiência pública construída pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa sobre a pauta LGBT. E dizer, deputada Bela Gonçalves, que o trabalho que V. Exª exerce nesse espaço de dar visibilidade à pauta sobre um aspecto muito importante, um elemento muito importante da visibilidade, que é a institucionalidade. É trazer a pauta para o campo do espaço e do debate público institucional. De modo que falar da parada LGBT, da cidadania LGBT no Estado, me remete ao vocábulo cidadania, que é derivado do latim civitas, que significa cidade. De modo que não há cidade sem cidadanias. Falar da parada LGBT de Belo Horizonte é falar de direito à cidade. a realização da parada LGBT em Belo Horizonte significa direito à cidade. Significa dizer que, tanto do ponto de vista concreto da realização, tanto do ponto de vista simbólico, a parada LGBT representa um exercício de cidadania do campo político, e não só celebrativo, o que é importante também. De modo, minhas amigas e meus amigos, que não há cidade sem cidadania, sem todas as cidadanias. Quando se tem cidadanias mutiladas, é a cidade que perde em seu propósito de aglutinação da diversidade. De modo, queridas amigas, queridos amigos que colocam o Ministério Público à disposição, nós estaremos presentes institucionalmente na parada, fomentando esse exercício de cidadania. Estou chegando do Vale do Jequitinhonha nesse final de semana, e é importante dizer um trabalho que nós fizemos na última semana de interiorização do debate LGBT, da construção da pauta antidiscriminatória no interior do Estado, fomentando algo muito importante, que é a criação dos conselhos municipais, tanto da igualdade racial, quanto da promoção da diversidade. Nós vimos aqui grandes cidades, grandes representações LGBTs, tanto de Juiz de Fora, quanto de Uberlândia, falando do importante equipamento público que é o centro de referência LGBT. Acontece que o cenário dos grotões desse Estado é alarmante, de modo que não há sequer uma mobilização forte para que constranja as instituições. E a nossa presença, a presença do Ministério Público, na leitura que nós fazemos desse cenário, é reforçar o empoderamento dos movimentos sociais no interior, dar institucionalidade à pauta, retirá-la do campo comportamental e moral e constranger as instituições públicas, através, inclusive, do Ministério Público, a dizer que a pauta LGBT é uma pauta do Pacto Civilizatório Brasileiro, do qual não podemos abrir mão. E o Estado Brasileiro, quando abre mão de falar sobre política LGBT, é ele que está sendo imoral. De modo, minhas amigas e meus amigos, eu consito a todos e todas a acompanharem o nosso projeto de redes de cidadania, fomentando os conselhos municipais no interior, e consito a todos a nos chamarem, a nos convidarem para essa incursão no interior a levar a pauta antidiscriminatória, destacando o seu papel na construção de uma cidade mais inclusiva. Portanto, termino essa minha consideração dizendo que o Ministério Público está à disposição e queria dar uma boa semana a todos, que será, certamente, até o final da semana que vem com o grande fechamento da parada LGBT de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, doutora Lender. E aproveito a sua presença para reforçar esse pedido também. No ano passado, eu e a doutora Lender conversávamos sobre a importância da Assembleia estabelecer uma parceria com o Ministério Público para que a gente possa rodar os municípios e garantir a abertura de mais conselhos. Então, fica de novo essa solicitação para que a gente consiga levar à ponta a discussão central que precisa ser feita sobre a instituição desses espaços. Obrigada pela presença e pela parceria. Vou passar agora para a Edilempi, nossa mãe pela liberdade. Bom dia a todas, todos e todos. obrigada dela pelos convites. Eu tenho uma apresentação a fazer porque eu acho que facilita. Boa. Nossa mãe, eu sou dislexa. Como é que eu vou ficar passando aquele trem ali? Ok. Bom, vamos apresentar. O coletivo Mães pela Liberdade, nós nos constituímos enquanto uma entidade em 2020 no auge da pandemia. Mas o movimento das mães começa um pouquinho antes desde lá de 2019. e eu coordeno o eixo de direitos humanos e políticas públicas deste coletivo que também tem o eixo de acolhimento como um dos seus principais carro-chefes, já que nós somos constituídos de mães e pais de filhos LGBTQIA, PN e mais, entre outros eixos como o eixo social, formação e diversos. Faça o favor. E nos apresentando, um dos objetivos que nós temos a ser destacado é que o coletivo tem como objetivo promover, apoiar, assessorar, realizar atividades relacionadas com a proteção dos direitos humanos, respeito, dignidade, garantias legais a todas as pessoas da comunidade LGBTQIA, PN e mais e suas famílias, tanto para os associados e seus filhos quanto para a sociedade em geral. Porque tudo que está sendo discutido nessa mesa aqui afeta diretamente as nossas filhas. Isso é importante. Então, nessa perspectiva, faça para mim, Vanessa, quais seriam, então, os eixos programáticos que consideramos como fundamentais para assegurar esses direitos? Nós temos como pauta segurança cidadã, saúde, educação, trabalho, inclusão social e fim das desigualdades, cidade e moradia, cultura e memória. Esses eixos, eles abordam questões que afetam direto ou indiretamente a população LGBTQIA, PN e mais e são de extrema relevância para a proposição, aperfeiçoamento e implantação de políticas públicas que, de fato, atendam suas necessidades enquanto cidadãos como quaisquer outros. Nós não estamos pedindo nada de mais, gente. É como qualquer cidadão. Nós estamos aqui num espaço de uma casa legislativa, de onde surgem diversos projetos, programas de políticas públicas. Então, o nosso coletivo, ele está participando não só como este momento que nós nos sentimos honrados de estar representando as mães aqui nesse espaço legislativo, mas também com cobrança junto ao executivo, sempre em parceria também com o judiciário, na figura do doutor Vladimir, que nos apoia lá com as mães que chegam aflitos para ele com relação à transição de seus filhos, com a representação da OAB, do Ministério Público. Essa institucionalização, ela é fundamental. Por isso que nós somos uma associação sem fins lucrativos, temos CNPJ, isso nos possibilita, inclusive, futuramente, a desenvolver projetos, captar recursos, porque nós estamos nessa luta. E destacando cada uma dessas políticas, quem vai passar para mim? A letra está pequenininha, mas eu acho que dá para ler. Isso foi destacado tanto pelo Maico, quanto por Gabi, quanto pelo Tiago, a Soraya, a questão da segurança cidadã. Garantir à cidadania a produção de dados e tratamento com a etiquuidade da população LGBTQIA+, garantia de acesso e respeito às pessoas LGBT em órgãos públicos. Gente, essa questão de dados e informações, ela é fundamental. Sem informação, você não consegue desenvolver, elaborar projetos e políticas públicas. Você tem que ter informação. Esses dados, o doutor Alexandre aqui destacou, até um simples, uma BO, que agora é chamada de reza, aprendi lá no Ministério, de apresentar o relatório de violência das pessoas trans e travestis em Minas Gerais, em parceria com o Nuda, o FMG. Uma das questões centrais colocadas é a questão da falta de dados e informação. Nós temos que articular isso. E outra coisa, muito destacada pelo Tiago, e outros, a memória é fundamental. Essa memória, ela é constituída de dados, informações, registros fotográficos, vídeos. nós temos que assegurar isso. A questão da saúde, defesa incondicional do SUS, de uma saúde pública e universal, implementação de políticas, da Política Nacional de Saúde Integral, da população LGBTQIA, PN+, que está aí desde 2016, assegurar e garantir a esta população atendimento e cuidado em ambulatórios estruturados e capacitados para este fim numa perspectiva humanizada e não patológica. Gabi destacou a questão dos ambulatórios, foi falado lá por Uberlândia, o Ambulatório Trans, nós temos dois ambulatórios aqui em Belo Horizonte, o Ambulatório de Crianças e Adolescentes Trans no Hospital João Paulo II, o Eduardo Menezes, que é para maiores de 18 anos, e mesmo assim, essa população ainda sofre com transfobia, com LGBTfobia, principalmente questões relacionadas com o acolhimento, com o nome social, hoje mesmo, estava lendo um artigo sobre essa discussão de tem ou não nome social na carteira de identidade nacional, quer dizer, são questões básicas, minha identidade, meu nome, é o que me torna também cidadão, isso é fundamental para todos, sabe, não era para, assim como não era para estar discutindo em pleno século, 21, 2024, banheiro, a questão do nome, a pessoa tem que ser respeitada pela identidade com a qual ela se identifica, pela sua orientação sexual, os corpos importam, isso é fundamental, e tem uma questão muito séria que não está destacada ali, que tem a ver também com a saúde mental da população LGBT, uma população, não só na questão da população encarcerada, privada de liberdade, a questão do suicídio, mas quantos jovens, nossos filhos, filhos e filhas, que por falta de saúde, às vezes de apoio da população, encontram como um recurso de tirar a própria vida, isso é muito, muito sério, nós temos que dar atenção, acolher essa população, e caminhando juntos, porque eu não acredito em políticas isoladas, uma está atrelada à outra, existe essa intersetorialidade entre as diversas ações e políticas, a questão da educação também, a formação, garantia de uma política de formação permanente de educadores para o combate à LGBTfobia e ao sexismo, implementação de políticas de ação afirmativa para acesso e permanência da população LGBTQIA, PN+, em todos os níveis educacionais. Soray deu um exemplo aqui da travesti que estava pedindo o prato de comida. Por que essas pessoas, às vezes, estão encarceradas, estão em situação de rua? Por falta de oportunidade de emprego. Outro dia, lançaram o selo da diversidade, mas quem vai ter acesso? Eu me lembro que eu participei do Mundo do Trabalho, um debate que teve a semana passada na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, onde as pessoas que estavam na mesa lá colocaram essa questão. Às vezes, até se consegue um emprego formal em um caixa de supermercado, mas a LGBTfobia, a transfobia é tão grande que essas pessoas não conseguem permanecer nesses espaços. Então, essa questão da educação, da formação, ela é fundamental. Isso pega no item seguinte, que é exatamente isso, trabalho, inclusão social e fim das desigualdades. Então, é construção de uma política de inserção integral de pessoas LGBTQI e APN+, nas relações de trabalho e na garantia de renda, integração com políticas educacionais voltadas para as pessoas LGBTs, ampliação de possibilidades para permanentes de formação e reciclagem profissionais com programas focados nesta população. Porque, muitas vezes, as pessoas não conseguem chegar no fim da sua coisa. Elas param no ensino fundamental até a quarta série, elas não conseguem ter formação. Muitas vezes, são expulsas de casa e acabam caindo na prostituição, no ser profissional de sexo. Às vezes, por falta de opção. Muitas vezes, estão em situação de rua. Enfim, é uma situação complicada. Mas também não se resume a isso. Tem a questão da cidade e da moradia, que é outro ponto fundamental. Revisão do conceito da família utilizado nos programas habitacionais e nas políticas de moradia para acatar as famílias LGBTQIA+, dentro das populações prioritárias. Fortalecimento da política de abrigamento, promovendo acolhimento diferenciado à população LGBT. Estou falando aqui de projetos de criação não só de conselhos, centros de referências, mas é fundamental termos olhar para essa pessoa. E a população em situação de rua envolve muita gente que é desse recorte. E, para não deixar, por menos, e nós estamos aí culminando o mês da parada, do orgulho LGBT com a parada agora, do dia 21, a questão da cultura e memória. Porque é luta, sim, é celebração, sim, e é cultura e é diversão. Então, cultura e memória, criação de mecanismos de apoio aos projetos de cultura LGBT que é a mais, já foi colocado, inclusive, aqui, na construção de uma cultura plural e democrática, a promoção de formação continuada de agentes de cultura LGBT e defesa intransigente da liberdade de expressão artística e cultural. Essa é a contribuição do nosso coletivo, e nós defendemos essa pauta para que possam ser construídas políticas públicas que, sim, nossos filhos possam se sentir cidadãos, cidadãos como outro qualquer. E, em relação à parada, faço um convite a todos aqui presentes que estão nos assistindo. As Mães pela Liberdade estarão lá em cima do palco, dia 21, reafirmando que a população LGBTQIABN+, sim, tem família, que nós estamos ali para tirar pais e mães do armário e acreditamos incondicionalmente que, quando o amor transborda, eles se transformam em ação. E nós estamos aqui para acolher todo mundo, nossos filhos, nossas mães, nossos pais, e vamos na luta. Obrigada. Muito obrigada, Edi. Vamos escutar agora Vanessa Lecrim, responsável pelo coletivo LGBT em Santa Luzia. Agradecer a deputada Bela por essa importante agenda onde a gente vai discutir direitos e cidadanias. Meu nome é Vanessa Lecrim, faço parte do coletivo LGBT de Santa Luzia e também componho a coordenação da rede afro-LGBT. O nosso coletivo existe desde 2017, em Santa Luzia, uma cidade extremamente conservadora que, historicamente, vota na direita, onde só temos uma mulher, nesse momento, com mandato, mas que também é de direita. Então, isso reflete muito sobre o comportamento da cidade e o que eles pensam. Desde que nós criamos o coletivo, a gente tem uma representação institucional por políticas públicas no município. Então, na medida do possível, a gente realizou atividades culturais e esportivas, como a guimada, o fute das mulheres LGBT de Santa Luzia. No ano passado, em 2023, fizemos a nossa primeira parada LGBT com o tema Sem Racismo, Machismo e LGBTfobia, que foi no mês de novembro. E esse ano vai ser dia 25 de agosto, já ficam todos convidados. O nosso tema é Pela Democracia por um Estado Laico e Forte. Muito pensando na nossa conjuntura e nesse momento de eleições municipais, porque a gente quer trazer para o debate quem são as pessoas que nós queremos eleger, quais os tipos de políticas públicas nós queremos para a nossa comunidade. Então, a gente vai aproveitar muito esse espaço para fazer esse debate junto com a comunidade, junto com a sociedade. Nós também fizemos uma escutatória, uma escuta da comunidade, junto com a OAB de Santa Luzia, a Comissão da Diversidade Sexual, Comissão da Igualdade Racial e Diversidade Sexual e a Defensoria Pública, que nós fizemos uma escuta da comunidade por quais políticas nós queremos na cidade. Nós fizemos uma escuta, nós entregamos uma minuta na Câmara Municipal de Santa Luzia. E vamos continuar trabalhando para que nossas políticas sejam, de fato, desefetivadas. Porque Santa Luzia não tem um centro de referência. Belo Horizonte é uma capital de tão grande importância que ela faz esse atendimento da região metropolitana. Então, quando teve aquele caso aqui em Belo Horizonte, onde eles tiraram as nossas cores, eu nunca consigo deixar de pensar de quanto é importante Belo Horizonte para a nossa região metropolitana. Porque falta equipamento nessas cidades e nós recorremos a Belo Horizonte. Então, se impacta Belo Horizonte, impacta a região metropolitana. Assim como o futuro prefeito, a futura prefeitura. Então, nós moramos em Santa Luzia, mas a gente faz essa campanha de conscientização mesmo do voto. Porque é isso, a direita não vai favorecer o povo preto, o povo LGBT, o povo trabalhador. Então, nós temos que sim conscientizar e debater essa questão de qual tipo de política pública e representantes nós queremos. No ano passado, na nossa primeira parada LGBT, foi um evento com sucesso. Sucesso no sentido de que não teve problemas, não teve problemas, outras coisas que poderiam atrapalhar o evento, algum tipo de violência física. Mas nós sofremos muitas violências virtuais. E a gente também não deu conta de ir ali e estar organizando uma parada e estar dando conta de responder as pessoas. E a mídia que publicou não está nem aí para aqueles tipos de comentário. Então, como esse ano a gente teve algumas atividades junto com a OAB e a Defensoria Pública, a gente está fazendo uma parceria permanente de conscientização de que as pessoas estão cometendo crimes cibernéticos e que têm consequências. Mas, como a gente tem uma certa limitação de como vai cuidar de caso a caso, que a gente sabe que a OAB atua enquanto orientador, ela não pode representar, porque por nós a gente processava um por um, desses criminosos que nos agrediram pela internet. Mas a gente está caminhando, a gente está aprendendo, contando com parcerias para que o nosso direito à diversidade, à alegria, à vida não seja violado por comentários que nos violentam. É verdade. Nós, do coletivo LGBT, participamos de vários canais de participação social à medida do possível, porque a gente está na luta, sobrevivendo, trabalhando. Então, a gente participa do Conselho da Saúde, do Conselho da Assistência Social. Atualmente, eu estou no Conselho da Equidade de Saúde da Secretaria de Saúde, e lá a gente está falando, falou muito disso, da formação que todos os funcionários públicos, contratados ou efetivados, precisam ter. Por quê? Se acontece algum crime, ele não é... A denúncia, o crime não é registrado devidamente como uma violência de LGBTfobia. Ele é uma violência comum, corriqueira. E a gente precisa ter dados. Então, a nossa contribuição, na medida do possível, na cidade, a gente tem feito isso, para que os dados, que os funcionários tenham formação, que o SUS tenha esses dados lá de referência, dessas informações que a gente precisa para trabalhar por políticas públicas, inclusive dentro da questão do orçamento, porque é muito importante. Então, diante disso, a gente também estamos nos organizando para instituir o Conselho LGBT na nossa cidade, porque a gente entende que, através dele, a gente vai conseguir recursos para poder criar um centro de referência e outras políticas públicas também na cidade. Essa questão da garantia de direitos, ela é muito difícil, ela é muito suada, porque a gente trabalha muito, 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 e, no final, a gente produz pouco por essas limitações que a gente tem. Mas uma audiência como essa, ela vem a calhar no sentido de vamos debater, vamos levar, ouvir as demandas e que esse trabalho possa seguir por toda a cidade, porque a gente está aqui na Assembleia discutindo Minas Gerais, mas que cada município também possa ter suas audiências públicas voltadas para os direitos e cidadanias da comunidade LGBT. Queria agradecer mais uma vez à deputada Bela pelo compromisso com a nossa pauta, dizer quanto é importante nós termos representatividade na questão dos nossos corpos de leis, que é importante que nós tenhamos apoiadores da nossa causa, mas, agora, muito mais importante é que nós também ocupamos esses espaços, assim como a deputada Bela, a nossa querida Joseli. E uma outra questão é que, além de acessar esses espaços, é como a gente permanece. Eu acho que todo mundo aqui falou um pouquinho de tudo que eu queria falar, porque hoje não é só questão de vamos acessar esses espaços, mas como que a gente permanece lá? Porque é tão fácil derrubar um preto, é tão fácil derrubar um LGBT, e como que é a nossa rede de apoio? Então, a gente tem que se fortalecer institucionalmente, enquanto rede, enquanto comunidade, para que a gente não só acesse, a gente permaneça e traga e que venham outras pessoas. Que a gente possa ter sempre direito à saúde, à lazer, à saúde mental, à nossa vida, à nossa família. A gente está aí na luta. E queria fazer um convite para a nossa segunda parada, dia 25 de agosto, lá em Santa Luzia, na Praça da Juventude. A deputada esteve lá na nossa... Bem no mês da... Bem no mês da sapatão, não é? Maravilhoso. Bem assim, bem demarcadinho. A deputada esteve lá no ano passado, junto com a equipe dela. Foi muito importante. Já vai esse ano também. Esperamos vocês lá. Pedir vocês, convidar vocês para seguir as nossas redes sociais LGBT Santa Luzia. A Rede Afro-LGBT também. E convidar vocês para ver o Rolê das Gerais na próxima semana, que a rede vai aparecer lá junto com a Celos, numa matéria superlegal, que dá visibilidade para a gente. E que possamos alcançar cada vez mais direitos, cidadania, juntos, com muita força. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Muito importante. Você foi falando, Vanessa, eu fui pensando que a gente precisa fazer uma luta nacional, a ideia é uma luta nacional para a gente ter um sistema único de referência LGBT. Igual a gente tem o SUS e o SUS, a gente precisa estabelecer o que é o mínimo que as cidades têm que ter. O mínimo que as cidades têm que ter é o conselho, é, no mínimo, uma secretaria, é o fundo que fomente a parada. A parada também é o mínimo. A gente precisa pensar a cultura LGBT para além disso. Então, fica aí para a gente poder fazer essa reflexão sobre qual é essa institucionalidade mínima que a gente precisa para ser reconhecido, para ter os nossos direitos e a nossa dignidade garantidos. Parabéns e quero estar lá no dia 25. Pode contar comigo. Obrigada. Está bom? Queria chamar, gente, para compor a mesa o Ralfo Novaes Teixeira, fundador do movimento LGBT de Esmeraldas. Está querendo puxar a primeira parada lá de Esmeraldas, não é? Maravilha. Obrigada pela presença. Vou passar agora a palavra para a Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Olá, boa tarde. Tarde já. Cumprimento a nossa deputada Bela Gonçalves. Agradeço já o convite ao CRP pela participação aqui no debate sobre direitos e cidadanias. cidadania no espaço, na verdade, para a população, no Estado, para a população LGBT, LGBTQIA, PN+. Pessoal, fui apresentada pela deputada, mas é um compromisso da nossa gestão, um compromisso ético-político, também, para as demais possibilidades de acessibilidade, eu realizar uma autodescrição. Então, me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, tenho os cabelos crespos, em estilo black, uso uma blusa preta, calça preta também, ao redor do pescoço, a bandeira da nossa comunidade LGBT. Eu aproveito também para dizer do espaço, da localização do corpo político, para além do corpo estético, o corpo político, na dimensão também das demais identidades. Hoje, estou presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, uma mulher sapatão também, na diretoria, então, sou uma mulher lésbica. Lá comigo, tenho a Liliane, outra mulher negra, lésbica, na vice-presidência. Aliás, hoje, é aniversário dela, Liliane Martins. Parabéns. Estou aqui com o Gabi Lamounier, um cheiro, o Gabi esteve compondo a mesa aqui conosco também, nosso representante da Casulo, e também conselheire, faço questão de falar, conselheire do 17º Plenário do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Então, aproveito na figura de Gabi, que já representando aqui a Casulo, já representou, mas também dizer do abraço do 17º Plenário a esse debate, a essa mesa, na figura de Gabi. Muito obrigada, Gabi. Pessoal, o que é o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais? Eu gosto de dar uma situada, porque nem todas as pessoas conhecem o CRP no que diz respeito à instituição. Então, o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais é a instituição que orienta, fiscaliza e disciplina a categoria de psicólogas de Minas Gerais. Nós compomos um corpo maior a nível federal, que são 24 conselhos de Estado da psicologia e o Conselho Federal de Psicologia. Então, somos os CRPs da quarta região, CRP 04, que tem aí como função na institucionalidade zelar por uma profissão ética e comprometida com os direitos humanos. Para nós, é um orgulho imenso do CRP 04 termos hoje na gestão do CRP corpos diversos, ainda precisando estender e garantir a permanência e participação, mas corpos diversos do que diz respeito ao que várias pessoas aqui já falaram. Aliás, quero, inclusive, nominar, temos aqui Brejo das Sapas, Rede Afro, que são parceiras também, Neves pela Diversidade, aliás, um abraço a Neves, sou cria de Neves, eu gosto sempre de falar, abraço a nossa comunidade lá também. Enfim, várias pessoas aqui já mencionaram sobre a importância para além da permanência, mas é o quanto também nós, comunidade LGBTQI e APN+, estamos nos diversos espaços. Celos, um importante parceiro também, o presidente Michael estava aqui e falou no início, aliás, gosto de ressaltar também no lugar de orgulho que Michael, o presidente do Celos, é psicólogo de formação. Isso para dizer o quanto que nós, de fato, estamos nos diferentes espaços e somos uma expressão de corpos de forma abrangente no Estado. Quando o Michael fala de maior manifestação política do Estado, do município, que é a Parada do Orgulho, isso, de fato, dá a dimensão do quanto que nós damos conta de unir na Parada as expressões de vida, os corpos, a maior expressão política, de manifestação política, isso representa também a maior manifestação da vida posta ali nas ruas, de fato, sim, utilizando do direito, que é o direito à cidade, sim, é um direito cidadão. Nós precisamos começar a discutir direito não enquanto privilégio, porque até hoje nós vivenciamos situações em que a gente torna-se equivocado a dimensão do direito e privilégio, como se privilégio fossem direitos, na verdade, direito é um direito da população, das populações. Então, quero registrar aqui, como dito aqui pelo Tiago, da Rede Afro, a Parada completa 25 anos esse ano, e nós, no Sistema Conselhos de Psicologia, também temos a felicidade, na verdade, de celebrar os 25 anos também da Resolução 01 de 99 do Sistema Conselhos de Psicologia. Como informei no início, o nosso papel enquanto autarquia é orientar a categoria e, nisso, garantir à sociedade um serviço de psicologia em diferentes espaços, de maneira que é entregue de maneira ética e comprometida aos nossos trabalhos, seja no SUS, nos SUAS, no campo educacional e escolar, nas diversas formas de avaliação psicológica, em diferentes áreas, e também na organizacional e do trabalho, campos todos em que nós estamos com os nossos corpos, nossa comunidade. o Sistema Conselhos vem para orientar a categoria de psicólogas em uma intenção de proteger a sociedade do serviço que a psicologia oferece, esse serviço que, sim, deve ser norteado pelas diretrizes dos direitos humanos e, sim, por um posicionamento ético-político também das gestões do sistema. E, com isso, em 1999 tivemos a instituição da Resolução 01 de 1999, que é a resolução que versa pela atuação da psicóloga na garantia de cuidados com a população na época LGBT. Então, inclusive, num viés de não patologizar, mesmo depois de anos, a Organização Mundial da Saúde tendo retirado o chamado à época homossexualismo do CID ou de uma categoria de doença, vem o sistema Conselho de Psicologia com a Resolução 01 de 1999 para reafirmar o compromisso da psicologia brasileira e não somente o compromisso, mas independente da crença de qualquer profissional em psicologia, uma prática sim fundamentada teórico e tecnicamente, principalmente, tecnicamente, na não patologização dos corpos LGBTQIA-PN+. Essa resolução completou em março, 22 de março, 25 anos, então, estamos no ano de celebração também da resolução que, inclusive, sofreu muitas interpelações no STF, tendo sido arquivada de fato e definitivamente apenas em 2020. Olha quantos anos nós passamos em luta para a manutenção da resolução e hoje podemos celebrar uma prática livre dessa ameaça, pelo menos ao que versa até o momento, a Resolução 01 de 1999 que nós precisamos buscar garantir. Outras resoluções, pessoal, o sistema Conselhos vem trabalhado, que é a Resolução 08 de 22, é uma resolução atual também, que orienta sobre a atuação de psicólogas em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais. E, recentemente, a última Assembleia do Sistema Conselhos de Psicologia aprovou documento de orientação para atendimento de pessoas intersexo. Então, temos uma psicologia hoje com os nossos corpos lá dentro também compromissada em orientar de fato a categoria para que a sociedade receba um trabalho cuidadoso, para que a nossa categoria receba um trabalho cuidadoso enquanto existe, enquanto precisa existir na melhor das potências de vida. Nessa semana, a gente vem em aquecimento também, para além do já comentado pelo Gabi, viemos de muitas agendas de visibilidades, agendas das nossas afirmações, e essa semana o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, no sábado, recebe outros conselhos de psicologia de outros estados para um aquecimento preparado de ajustes também, de organização desses demais CRs e de troca de práticas entre o que demais CRs estão realizando nos outros estados, o que também nós podemos dizer das atividades aqui. Nós temos uma comissão de orientação em psicologia, gênero e diversidade sexual, que é uma comissão extremamente atuante na produção de referências de cartilhas, livros e de notas orientativas, diálogo direto, diálogos diretos com a sociedade. Temos também o Cine Diversidade, o Cine que acontece desde 2017, é uma ação do Conselho em que a comissão coordena no Cine Santa Tereza com o apoio da Prefeitura, em que a gente utiliza a possibilidade do audiovisual a partir de filmes de longa metragem, de curta metragem, que perpassam a pauta LGBTQIAPN+, a partir também do olhar de orientação no que veste a saúde mental, na psicologia. Acontece toda a última terça-feira do mesmo Cine Santa Tereza, às 19h. Obrigada. Vamos lembrar também do Cine. Temos ações aqui muito efetivas, já mais solidificadas em termos de CRP para a sociedade, também para a categoria, e convidamos todas as pessoas a participarem. Não posso deixar de dizer que temos em demais municípios, nas subsédios dos conselhos, o diálogo também, referente à pauta de gênero e diversidade sexual, em que algumas comissões já estão funcionando. Então, pessoas de demais municípios do Estado, que podem procurar as subsédios do CRP, procurem a comissão de gênero e diversidade, nas ainda não firmadas, nas subsédios, por gentileza, demarquem também o interesse ali, para nós, é importante essa incidência de forma ampla no Estado, por meio do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Então, para concluir, quero ler rapidamente uma frase da nossa querida irmã outsider, Audrey Lorde. Ela diz exatamente no outsider que é cuidar de mim mesma não é autoindulgência, é autopreservação e isso é um ato de guerra política. Então, cuidar de nós mesmas, afirmar as nossas existências, as nossas resistências, é um ato também de orgulho, pessoal. Desejo a todas uma excelente semana e até a parada. Obrigada, Sueli. Sueli, importantes as questões que você traz, porque, embora a gente tenha conquistado a retirada abominável, a retirada da presença antes, abominável da condição LGBT do rol de doenças estabelecidas pela OMS, o que marca, inclusive, essa retirada, o dia de combate à LGBTfobia no Estado, no Estado não, no mundo, no mundo, nós ainda temos enormes desafios para cuidar da saúde mental das pessoas LGBTs. Nesse sentido, eu queria só informar os dois projetos de lei que nós temos sobre o assunto e que tramitam aqui na casa, embora, como eu disse, já atravancados até agora na Comissão de Legislação e Justiça, temos que ir lá pressionar mais vezes. Nós temos o projeto 1650, que proíbe a prática e divulgação de terapias de conversão da orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou correlatas no Estado. Isso é superimportante, porque não podem as pessoas LGBTs serem submetidas a torturas psicológicas, que é o nome correto, para as chamadas terapias de reconversão. E também temos a lei, o projeto de lei 1045, que dispõe sob diretrizes para a criação de uma política de prevenção ao suicídio e promoção dos direitos aos serviços de saúde mental para pessoas LGBTs no Estado. Então, são dois projetos, o 1650 e o 1043, para vocês irem acompanhando e a gente pressionar juntos essa Assembleia para tramitar. Já estão apresentados, mas para tramitarem, dependem da Comissão de Legislação e Justiça. Vou aproveitar essa semana e vou dar uma cutucada lá, porque já me falaram que não, vamos votar, mas ainda não votaram. Então, vamos cobrar. Queria passar agora, gente, para a Joseli Rosa, do coletivo Brejo das Sapas e articuladora política do movimento LGBT, e também presidenta do PSOL BH. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todos presentes. Que felicidade poder estar aqui hoje, iniciar a semana que é de segunda-feira, que a gente, para a gente, da religião de matriz africana, é a Exu, que abre caminho. Então, Laroi Exu, que nos deu uma boa condução durante essa semana, mas também de Omolu, e peço a benção das minhas pretas velhas e meus pretos velhos. Falar da Brejo das Sapas, da coletiva Brejo das Sapas, nesse momento, é muito importante. Dizer que, falar também da parada é a gente celebrar, pensar a parada LGBTQIAPNA+, é o dia de celebrar avanços, mas continuar a reivindicação dos direitos, que eu acho que é um pouco o que a gente vem falando, debatendo. E aí, quando falar sobre direitos, como falar sobre direitos, a gente sempre sabe mais, vivenciamos no nosso corpo, na nossa pele, as violações dos nossos direitos. Eu, enquanto uma mulher preta, lésbica, cria da pedreira Prado Lopes, da PPL, mulher de axé, a gente, infelizmente, entendemos que tivemos avanços, mas muito retrocessos com as nossas políticas para a pauta da comunidade LGBTQIA+. É importante fazer, acho que todas que já antecederam antes de mim, dizer que, se eu estou aqui hoje, ou se nós somos, enquanto coletiva Brejo das Sapas, nós somos a continuidade de um legado. Nós somos a continuidade de um legado da importância, da resistência e do não apagamento. Porque o apagamento também é uma ferramenta política que o fascismo, junto com o racismo, eles pensaram e arquitetaram para o nosso apagamento da nossa invisibilidade. Então, invisibilidade também está linkada com o que a gente vai falar sobre a necropolítica, que é quando alguns corpos são vivíveis e outros são... alguns corpos estão ali para ser vivos e outros matáveis. Então, isso também é uma política que foi pensada, arquitetada para fazer esse apagamento. Então, celebrar os 25 anos dessa caminhada, da parada, e aí, como todos já antecederam, falaram da importância de mulheres, e mulheres que têm o pé no barro, têm o pé no território, têm o pé da construção política para que queremos. Então, eu sempre falo que a Brejo das Sapas é legada de Aniqui Lima, de Marielle Franco, de Rani Mercês, de Demétrio, Luana Barbosa, de tantos esses que vieram antes da gente, também de Cicichelle. Falar de Cicichelle hoje também, para mim, é uma importância muito significativa. Uma das nossas mais velhas, companheira viva, que está há 14 meses institucionalizada, está no processo de acolhimento, no qual também foram os próprios movimentos. Por isso que é muito importante dizer que nós somos fruto de um legado que veio antes da gente, mas a gente tem presente, passado e futuro. Entender que essa, olhar para aqui e ver que as companheiras e companheiras e companheiras que estão aqui construindo uma luta é uma luta muito afetuosa, de caminhos, de futuros. E aí dizer que a gente pavimenta para a gente dar continuidade. A gente pensa nesses 25 anos, e aí eu falo que acho que tem uns 20 anos que eu também acompanho a parada LGBT, e essa parada que no momento falava, a parada do orgulho gay, e aí a gente foi ressignificando, demonstrando que existia outros corpos, de outras corpos, também naquela rua, ocupando as venidas, as vielas e as favelas. é quando a favela desce, a favela desce para o centro de Belo Horizonte. Ali naquele momento que a gente fica com aquele medo, o medo de ser, de existir, a gente ocupa aquela rua num processo de felicidade, de existência e de resistência. Então, é para dizer que a caminhada da parada LGBT, que chegou até aqui agora, foi feita, sim, de a gente festejar, das nossas conquistas, e festejar a vida, festejar, viver em vida. Porque quando a gente está ali, é o momento, sim, de a gente poder estar na nossa porção de felicidade. E aí, essa porção de felicidade é para dizer que nós vamos continuar ocupando as ruas, as avenidas, e sim, os espaços da tomada de decisão. Hoje, eu estou sentada aqui num processo também muito importante enquanto movimento social. Eu tenho raiz e eu sou raiz que é do movimento social. Eu sou cria dos movimentos sociais, do movimento da infância, que é um apagamento de entender que, sim, crianças e adolescentes têm sexualidade e podem desenvolver a sua sexualidade saudável, protegida e garantida. Discutir e debater direitos sexuais nas escolas precisa de ser um avanço e não um retrocesso. E aí, deputada Bela, é um carinho muito grande também ter feito parte dessa construção do mandato coletivo, desde a Câmara Municipal, aqui construindo também na Assembleia Legislativa, esse meu corpo. É muito importante quando os nossos corpos de movimentos sociais ocupamos também a institucionalidade. a gente faz as pontes, a gente faz a articulação política que precisa de ser necessária. Hoje, não atuando mais como assessora, como chefe de gabinete, mas sempre onde eu estou, onde meu corpo está, como o Aldri Lorde sempre vai dizer, no movimento preto eu sou lésbica, no movimento lésbico eu sou preta, em todos, qualquer lugar, enquanto eu estiver nesse lugar de resistência e de resiliência, quando estive também à frente como chefe de gabinete na mandata da nossa deputada Bela Gonçalves, que é um orgulho para a gente ter, sim, não queremos ser a primeira, mas ela, sim, abriu as portas para que possamos ter as primeiras, a primeira parlamentar LGBT, mas não queremos ser só a primeira, queremos ter vários outros nossos corpos ocupando esse lugar, porque a gente sabe que quando a gente está com a caneta na mão, a gente, sim, a gente faz a transformação. E aí, entender essa parceria, que é parceria, como diz Nívia Sabina, sobre o lugar de parceria, de construção, de pavimentação, para que essa companheira não esteja aqui sozinha assinando com uma caneta na mão sozinha. E é muito importante entender que quando estava também ao lado dela, também estava construindo enquanto movimento social, também estava construindo enquanto coletivo Brejo das Sapas. E aí, não ter esse processo, a gente ter esse cuidado de a gente alinhar todo o processo histórico e do não apagamento de uma construção. Então, Brejo das Sapas sempre esteve, estará presente nessas construções. É muito gostoso estar aqui vendo, Gabri, de um processo que Brejo das Sapas surgiu desde 2016, num processo mesmo no qual a gente estava ali num momento muito grande da criminalização das instituições, das ONGs, uma delas que foram mais criminalizadas, várias no Brasil, mas aí nós tivemos uma criminalização com a Associação Lésbica de Minas Gerais, além a nossa companheira Soraya de Menezes, que estava aqui presente. Tivemos todo o acompanhamento jurídico até hoje, estamos fazendo todo o acompanhamento jurídico dessa instituição que ainda assim responde criminalmente por entender que muitas das vezes existem leis que muitas das vezes vão prejudicar do que avançar processos. Então, a Brejo surge desse lugar que é, a gente fala que é o nosso aclombamento, que é um território que está, a gente fala que nós somos ousadas e ousades, a gente ocupa, sim, um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte, que é na Savas, que é para ressignificar, que é um terreiro, que é um território, que é uma casa que vem ali com acolhimento, que a gente fala ocupa a Brejo. Várias pessoas aqui que estão aqui presentes, eu tenho certeza que já ocupou, que já fez alguma atividade, que já nasceu frutos dali. Ontem, nós estávamos presentes lá na primeira parada da caminhada do ANB, entendemos que também, uma das primeiras reuniões, quando falamos, olha, precisamos de um lugar para encontrar, onde que a gente vai? Na Brejo. Mãe para a Liberdade. Precisamos de fazer um ensaio, uma atividade, uma roda de conversa na Brejo. Eu acho que uma outra questão muito importante, já que nós estamos falando sobre direitos, avanços de direitos, nós, enquanto coletiva Brejo da Sapas, estamos em parceria junto com o CUTIS, junto com a Mães pela Liberdade, fazendo uma atividade uma vez por mês, que é o kit da entrega da Jazon. Estamos, infelizmente, o promotor já foi embora, mas acho que é importante dizer, quando a gente chega ali com as nossas guias, desde distribuir kits higiênicos. Hoje, a gente faz um trabalho junto com a Brejo da Sapas, também que é o lugar de resistência, de resiliência com a cultura afro-brasileira e com o nosso matriarcado e com a pauta de axé. Minha companheira, Mari Septimio Rosa de Souza, ela chega, eu sempre falo com ela, nós, quando vamos para alguns lugares que a gente entende que precisa de paramentar, nós vamos com as nossas guias. E, a partir do momento que ela entra ali com aquela guia dela, hoje, a gente fica toda semana fazendo guia para entrar, para levar para a Jazão, que também é um momento que a gente também fala, podemos cultuar todas as fés, mas não ter apagamento das fés. Então, a gente leva ali não só esperança, mas sonho, que é um sonho sonhado, que é um sonho sonhado pela ancestralidade. Então, dizer que a gente está nessa parceria, acho muito importante, deputada, realmente fazer, acelerar o processo de visita técnica. Tivemos semana passada numa reunião com a promotoria, fazendo algumas denúncias de violações de direitos ali, dentro da Jazão, para combater a LGBTfobia no cárcere, e também conjugada com a luta antiprobicionista, é muito, esse termo é grande, mas estamos ali também fazendo, cunhando a importância, porque ainda sabemos que os nossos corpos e as nossas corpas, infelizmente, nas estatísticas, ela, infelizmente, ainda é o lugar, somos lugares, são os piores lugares que ainda estamos ocupando. Então, essa importância de quanto movimento social, fazer essa parceria, movimento social, as institucionalidades, enfim, os companheiros do CRP que estamos sempre fazendo construções em conjunto, e é dizer, conte com a nossa coletiva Brejo das Sapas para continuar fomentando, pensando, arquitetando, bolando estratégia de sobrevivência, porque ainda não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Então, acho que parabenizar essa caminhada para que a gente continuasse ocupando a rua, ocupando os espaços de decisão, ocupando a política, porque a gente percebe que, quando a gente ocupa a política com essas duas maravilhosas que estão aqui, a nossa vereadora Moara Saboia, que está lá em contagem, ocupando a política, reescrevendo a história, e também com a nossa deputada Sapatão, resistente, de resiliência, fazendo a diferença. Então, que possamos não só ocupar as ruas agora, no dia 21 de junho, mas ocupar também as urnas no dia 6 de outubro, porque a gente precisa de entender que o nosso afeto, o nosso amor, ele também é transformação, e a gente está com a caneta na mão. Então, bora reescrever essa história, bora falar da gente com a gente, e bora combater o apagamento a partir da nossa história, da gente sentada aqui na mesa, falando da gente com a gente e para a gente. Muito obrigada. Eu acho que a gente começa a semana iniciando já como se fosse pensando nesse bloco, qual é o bloco que queremos. É o bloco que nós vamos colocar a nossa cara, o nosso amor, a nossa transformação em alegria, em afeto. E eu fico muito feliz quando a gente fala assim, nós temos família, e nós vamos para a rua no dia 21 com família, e nós vamos de bonde, porque é sobre isso, é sobre a gente, é com a gente, e nada de nós sem nós. Então, obrigada demais dizer que a coletiva Brasília está aqui presente, fazendo resiliência, fazendo história. Nós somos uma coletiva diversa, plural, com sapatão, com pessoas não binárias, pansexual, trans, e é sobre isso, é sobre a gente, com a gente, resistindo e existindo. Obrigada. Obrigada, Jô. Maravilhosa. O orgulho. Viu caminhar ao seu lado? Queria passar agora para a vereadora Moara Corrêa Saboia, de contagem. Bom dia, gente. Bom dia, ainda porque a gente não almoçou, apesar do horário. Mas, gente, só dizer primeiro, saudar a iniciativa da nossa deputada Bela Gonçalves por esse espaço aqui, saudar todo mundo. Eu até fiz uma lista aqui de cada um e cada uma que eu iria cumprimentar, mas que bom. Tem muitos representantes, principalmente da região metropolitana, teve das maiores cidades de Minas Gerais que constroem nos seus territórios não só a Parada, mas todo esse processo. E dizer também que eu fui bem contemplada pelas falas anteriores, então a minha fala vai ser bem mais curta. Então, quero destacar apenas duas coisas. O primeiro é que acho que cada um foi contando um pouco desse lugar. Sou vereadora em contagem e não preciso dizer que a minha história na vereança, a minha história no parlamento é muito parecida com o que todo mundo falou aqui. A gente entra, mas a gente ainda enfrenta muitas dificuldades de conseguir fazer a nossa política, fazer que a defesa pela vida LGBT, que é a PN+, seja, de fato, construída em conta a política pública dos nossos municípios, do Estado. Então, a gente vai criando formas de avançar, mas o fato concreto é que eu sou uma vereadora que tem 27 projetos de lei aprovados e nenhum com essa temática LGBT. não porque a gente não apresentou esses projetos, mas que a gente sabe qual vai ser o resultado ao eles serem colocados para qualquer votação. E aí o que a gente vai fazendo é, a partir dos que a gente acha mais tranquilos, mais palpáveis para esse conservadorismo aceitar, a gente vai inserindo ali a nossa população nesses projetos. Então, quando a gente vota um projeto sobre empregabilidade, está lá esse recurso. Quando a gente vota um projeto sobre educação, a gente coloca lá um artigo sobre isso. quando a gente vota um projeto, sei lá, sobre a saúde integral, a gente vai colocando lá dentro esse artifício. Mas, de fato, um projeto escancarado, essa vitória a gente ainda não conseguiu construir. Mas também sou de uma cidade de lutadores e lutadoras que já falaram aqui, inclusive, o Anderson Cunha não estava, mas tinha o Tiago também, que é mais jovem, uma turma dos Celos, que há muitos anos, que há mais de uma década constrói essa política institucionalmente e socialmente na cidade. Isso garante que o quê? Joseli, a gente tem a nossa superintendência LGBT e de direitos humanos na cidade, que a gente tem o nosso conselho, esse lugar para a gente articular sociedade civil e governo também para avançar e que esse ano fez com que a gente conquistasse um centro de referência LGBT na cidade. Logo depois, inclusive, do centro de referência aqui em Belo Horizonte, ter sua fachada completamente descaracterizada, a gente teve lá um grande evento, esse centro de referência que era uma demanda desde o primeiro dia do governo Marília e com a presença da nossa prefeita dizendo nitidamente que quando a gente fala que a gente quer uma cidade para todos e todas, é todos e todas e todos mesmo, é que todo mundo se sinta seguro, se sinta acolhido nessa cidade. Então, para nós, foi uma conquista histórica esse centro de referência que está lá funcionando a todo vapor e a gente vai criando esses modelos. Eu me lembro que o ano passado a gente estava em um debate, inclusive, com a deputada Bela Gonçalves sobre a questão das taxas cartoriais para a questão do nome das pessoas trans, travestis, transexuais e a gente teve uma conquista enorme, não precisava mais colocar emendas parlamentares, parte do nosso recurso para garantir isso, mas agora é uma política de Estado, essa garantia. Então, apesar de tudo, apesar dos enfrentamentos, apesar de tudo que a gente tem dificuldade, a gente vai avançando do nosso jeitinho. E aí, por fim, também dizer que eu acho que essa audiência, ela coloca as nossas paradas no lugar em que ela realmente está. A parada não é o evento, a parada é o movimento, esse movimento que deságua na rua, mas para ela acontecer com toda essa potência que ela acontece, é porque muito trabalho é feito por trás e porque a gente sempre faz esse sorso tão grande de politizar essa parada. Se a gente não assumir a nossa sexualidade, que significa estar dentro do armário, ir para a rua com os nossos corpos, com as nossas corpas, com as nossas bandeiras, com a nossa alegria, sem dúvida nenhuma, é muito revolucionário. E Contagem, assim como várias cidades de Minas Gerais, é colocada como uma cidade conservadora. A gente sempre coloca assim, nós vivemos na cidade conservadora pela composição dos nossos parlamentos, a gente diz isso muitas vezes pelas votações do Executivo, mas boa parte dessas cidades e Contagem, Belo Horizonte, acho que só perdendo por carnaval, tem a maior manifestação as nossas paradas, orgulho. Então, é isso, é motivo de orgulho, mas também muita reflexão e acho que a gente faz essa reflexão nesse sentido. Nós precisamos cada vez mais mostrar essa potência que a gente dá conta de produzir na rua em políticas públicas ao longo do ano, em políticas que garantam esse mínimo de condição de vivência, como diz a Joseli também, e não só sobrevivência da nossa população. Eu ia citar aqui várias dessas questões, mas o Além, a turma da OAB, as Mães pela Liberdade, todo mundo foi citando o que é essa condição. A gente quer viver, não apenas sobreviver, e viver com dignidade. E para essa saúde, é educação, é trabalho digno, é não viver constantemente com a violência e conviver constantemente com a violência como a gente tem colocado. E muito menos nas nossas agendas o tempo todo rebaixada nesses espaços que deveriam ser o espaço do povo e, portanto, repito, de todas, todas e todos de verdade. Então, assim, acho que a composição dessa mesa que foi passando, que teve BH, que teve Juiz de Fora, que teve Uberlândia, Santa Luzia, Esmeraldas, enfim, todas essas cidades que têm paradas organizadas, são frutos não só desse ato de rua daquele dia, mas são frutos dessa articulação e dessa pressão. E, Bela, eu reforço, acho que é importantíssimo que a Assembleia gire todos os municípios de Minas Gerais, sei que são muitos, são 850, para que a gente tenha conselhos LGBT, QI, APN+, organizados nessa cidade, porque muitas das vezes quem sofre essa violência, quem tem demandas, não tem quem procurar em cada uma dessas cidades e que a gente tenha estruturas governamentais, seja secretaria, superintendentes, o que for, que cuidem também dessa agenda e dessa pauta, inclusive para a gente conseguir dialogar com as vitórias que a gente tem a nível estadual e a nível federal. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente não sem luta, não sem solso, muitas vezes não sem dor, a gente tem avançado. Não deixem que essa pecha de nossa cidade é conservadora, ou que esse conservadorismo é uma maioria, nos refreie. Muito pelo contrário, que se esses lugares que não são ocupados por nós ainda, ainda não são ocupados, então que a gente se organize para ocupar cada um desses lugares e para garantir que quem ocupe também tenha como essa agenda principal. seguiremos, avançaremos e que vamos ter uma boa parada aqui em BH, mas dia 4 de agosto também é a nossa parada lá em Contagem, a maior manifestação popular da cidade de Contagem é a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. É isso. Obrigada, Moara. E é muito bonito ver que em municípios onde a gente tem uma tradição democrática, uma tradição progressista, nós temos aí Conselho Parada Centro de Referência e Superintendência. Maravilha. Modelo de Contagem é o que nós queremos para Minas Gerais. Moara, avisa lá para a Prefeita Marília Campos que a gente vai utilizar esse exemplo para... Em ambulatório. Em ambulatório. Pois é. Olha só. Já é uma... Um ambulatório, inclusive, esse ano foi instituído. Esse ano. Maravilha. Então, gente, vou passar agora para o Ralfo Novaes e estamos quase chegando ao fim. Vamos encerrar com o grande Vladimir depois, defensor público. Bem grande. Ralfo, com a palavra. Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Ralfo Novaes. Sou fundador do movimento LGBT, que é a PN+, de Esmeraldas, jornalista. Estou presidente do PCdoB, de Esmeraldas, e, portanto, também da Federação Brasil da Esperança. É uma pena que, no ano de 2024, nós precisamos debater esse tipo de situação, uma situação de sobrevivência, uma situação de existência de direitos. Infelizmente, nós vemos aí que a sociedade não nos tolera da maneira que somos. Infelizmente, nós somos pessoas, muitas vezes, pessoas não gratas para muitos. Mas, enfim, isso não me aborrece nem um pouco, muito pelo contrário, isso me deixa mais forte. Está ali minha esposa, uma trans, que superou a expectativa de vida, está com 41 anos, foi encontrada há 15 anos num lote, de acordo com o relatório do hospital, não, como é que chama? Não, não. o prontuário do hospital com desfiguração de face tentaram matá-la só por ser uma trans. E eu resolvi tomar a frente e montar esse movimento há quatro anos atrás, porque na minha cidade é uma cidade preconceituosa, uma cidade coronelista, uma cidade onde nós somos diferentes e somos vistos diferentes. e eu venho aí lutando durante esses quatro anos e a minha última decepção foi tentar trazer a conferência municipal dos direitos das pessoas LGBTs para a minha cidade. Oficializei, oficializei não, eu protocolizei a Câmara, a Prefeitura e o Ministério Público. da Câmara eu já obtive a resposta que não há condições de trazer a conferência porque não existe recurso. Engraçado, enquanto o recurso para a conferência, caso a gente for debater, é um lanche. Eu só preciso de um lanche porque a Câmara cederia o espaço e me daria um lanche, mas não tem. Mas os vereadores comem pão de queijo recheado com frango desfiado e tomam suco de ovale na salinha deles lá. Enquanto para a gente não pode nem dividir esse lanchinho deles. Muito bem. A Prefeitura falou também que não existe recurso para a nossa conferência. E eu, a última vez que conversei com o secretário de Fazenda, o senhor Luciano, falei, nós não precisamos de nada de vocês. Nós só queremos que vocês façam o chamamento. Por quê? As conferências, elas são municipais, elas podem ser de duas maneiras. Ou conferência local, que nos dá direito a voto na estadual e nos dá direito à representatividade através de elegermos delegados para estadual. Ou então a livre, que não nos dá direito a voto e nem nos dá direito a eleger representantes para estadual. Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de trazer é que, analisando documentos, principalmente o regulamento de outras conferências, eu vejo que nesta nos foi tirado um direito. Nos foi tirado o direito de haver conferências regionais. Por quê? A minha cidade provavelmente não vai ter local. Então, nós poderíamos, dessa maneira, ir para uma conferência regional, onde a região de Ribeirão das Neves abraçaria todas as cidades que não puderam ter as conferências locais, que, portanto, nos daria direito à representatividade na estadual e a voto na estadual. Então, o Conselho Nacional de Direito das Pessoas LGBT nos tirou também um direito. Nos violou. Inclusive, eu enviei e-mail para a Simila Ratti questionando isso. Mas, enfim, esse pessoal manda a resposta pronta. Então, eu venho pedir ao mandato da deputada Bela Gonçalves, porque eu já tentei outros mandatos e não obtive resposta e nem ajuda nenhuma, a trazer esta conferência para a nossa cidade, que é muito importante, uma cidade com 122 anos, que vai ter a primeira parada LGBT, primeira parada do orgulho LGBT, em setembro, na raça. Graças a uma parceria com a Nádia do trio Apple Party, que nos doou um trio, juntamente com a ousadia, que vai também nos ajudar. Porque, se não fosse por essa pessoa, nós não teríamos. Ah, doutor Vladimir, nós não temos na nossa cidade uma defensoria pública. Inclusive, eu já conversei com o senhor sobre isso, que isso é um absurdo. Uma cidade de 122 anos, com 85 mil habitantes, não ter defensoria pública, não ter um conselho LGBT, não ter nada para nós. Inclusive, muitas das pessoas que moram em Esmeraldas passam por situações de constrangimento quando chegam para serem atendidas em equipamentos públicos, porque as pessoas que estão ali atendendo não sabem como atender a nossa classe, a nossa comunidade. Então, o que eu venho pedir é mais uma ajuda, porque nós estamos colocando nossos corpos na rua e é nossa primeira parada no peito. Inclusive, eu estive na prefeitura ontem para ver questão de alvará e foi falado que talvez você precise pagar pelo seu alvará. Como eu preciso pagar por um alvará que é sobre um ato público, uma manifestação pública? Então, nós precisamos que as pessoas, principalmente deputados, dêem mais atenção para o nosso município, porque ali no nosso município é eu e ela só para tentar defender o direito de um monte de gente. E, mesmo assim, somos privados de participar, como aconteceu de reunião dentro de Secretaria de Saúde, porque o prefeito não gosta de mim, porque eu sou um jornalista que eu trago tudo aquilo que todo mundo tenta esconder. E aí, o que acontece? Retaliação. Mas, tudo bem, eu já estou acostumado com isso, é uma situação que não me deixa nem um pouco abatido, muito pelo contrário, eu já falei, tudo aquilo que vai contra mim me traz mais força. Eu agradeço por essa oportunidade, por estar aqui com vocês todos, para poder trazer esse sentimento de impotência, indignação e outros mais, sobre a situação as quais nós, em Esmeraldas, passamos. Agradeço a deputada Bela Gonçalves e deixo de novo, falo de novo, nós já procuramos outros mandatos que não nos ajudaram, mas, na hora que a gente faz a nossa parada lá, vai lá tirar foto com a gente, engraçado isso, mas, tudo bem, eu acredito que tudo tem o seu momento e a sua hora certa. Muito obrigado. Obrigada, Ralfo. Pedir a assessoria aqui para que faça o pedido de informações para o município e também reforce em ofício para a diretoria nacional, na verdade, a Secretaria Nacional de Direitos LGBT, que considere a possibilidade de participação em municípios vizinhos de pessoas LGBTs cujas conferências não foram chamadas nos seus municípios por inércia do poder público, porque a gente sabe que acontece muito, e, muitas vezes, encontrar essas alternativas pode nos permitir ir construindo condições de maior participação. Então, vou fazer esses dois requerimentos e, agora, passo para o Vladimir de Souza, defensor público. Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas. Gostaria de agradecer viu, deputada, esse convite, é uma honra. A senhora sempre extremamente atuante na área, é uma parceira, e eu fico muito honrado de ser lembrado. Bom, referente à questão, acho que todos já falaram relevante, não quero cair aqui falando as mesmas coisas, então, só queria mesmo agradecer e falar da importância do movimento social, da importância da parada como ato político de demonstração de força. Eu lembro que a primeira parada que eu fui, fui a trabalho em 2013, é, 2013, eu acho que é tipo um carnaval, assim, mais alegre e tal, e, assim, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas, famílias, avô, avó, assim, desconstruiu totalmente a ideia que eu tinha, assim, pré-concebida e errada, mas a gente precisa transformar essa força, esse movimento, em políticas públicas. A gente, minoria, não é minoria, é muita gente, é muita gente, as pessoas precisam ser vistas pelo Estado, é importantíssimo a construção de política pública, o professor Alexandre, querido amigo, falou muito bem referente às questões de direitos, mas a gente precisa do Estado, a gente precisa do Estado, não dá mais para ser só o sistema de justiça, o sistema de justiça, ele não consegue construir políticas públicas na necessidade que as pessoas têm, isso é obrigação do legislativo e do executivo, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa conversar, a gente precisa convencer as pessoas que a gente precisa de representantes que estejam voltadas e vocacionadas a olhar todas, todos, todos, olhar a população LGBT, a população carcerária, olhar as pessoas pretas, periféricas, essas pessoas, nós precisamos de políticas públicas, e é imprescindível que essa força motriz, essa força social, rume para essa direção, a gente precisa de saúde, moradia, trabalho, foi dito aqui, a gente não vê uma pessoa trans no caixa de supermercado, lembro, primeiro processo seletivo específico, na Defensoria, certamente foi um dos primeiros do Estado, a gente fez um processo seletivo para contratar dois estagiários trans para um projeto específico, apareceu uma pessoa, essa pessoa foi contratada, e aí veio uma crítica bastante pertinente, falou, mas tem que dar vaga para a gente começar no mercado de trabalho, e isso me marcou muito, esse processo seletivo, e foi até, teve bastante repercussão na época, porque foi um dos primeiros, as pessoas tiveram trabalho de entrar em conta social, minha, dos meus familiares, para xingar, falar mal, falar que a gente estava criando privilégios, isso é um absurdo, não há privilégios, o que há mesmo, é cobrança de direitos, então, está tendo eleição aí, gente, vamos olhar direitinho, hoje em dia está fácil saber quem é a favor, quem é contra essa pauta, vamos trabalhar fora também do público LGBT, dos nossos amigos, dos nossos familiares, para a gente caminhar nesse sentido, no mais, só dando um feedback, mês passado, a gente terminou o primeiro mutirão estadual de retificação de nome e gênero, foi feito em 30 cidades, e olha a importância do movimento social, foi feito estadualmente, porque houve cobrança, houve demanda das pessoas do interior, faz aqui também, em Belo Horizonte, a gente já ia para o quinto mutirão, e esse foi o primeiro mutirão estadual, estou muito agradecido, agradecer aqui, especialmente, o Alexandre sempre esteve com a gente nessa luta da legislação da tal gratuidade, você sabe bem, o promotor Aender, que já foi embora também, parceiro nessa luta, e queria convidar todos, dia 2 vai ter um evento de encerramento do mutirão, e assim, deu tão certo que vai vir até o Ministério de Direitos Humanos, dia 2 de agosto, do governo federal, ótimo momento para a gente cobrar políticas públicas, saúde, educação, trabalho, é um prazer trabalhar para vocês, é uma honra, e contem comigo sempre, muito obrigado. Maravilha! O doutor Vadimira, eu morro de orgulho de ter sido a autora da emenda que garantiu essa gratuidade na lei dos cartórios aqui. A gente percebeu a possibilidade de estabelecer isso quando tramitou aqui a revisão das taxas cartoriais e a reorganização do sistema cartorial, e aí nós conseguimos fazer tudo caladinho, na moita, deu certo. Vamos que vamos. É, não, é verdade, é verdade. Vamos que vamos. Olha só, gente, acho que chegamos aqui ao final da nossa audiência pública, ouvimos muitos convidados. Primeiro lugar, vamos nos encontrar no próximo domingo, na 25ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, que vai ser a maior, mais uma vez, a maior manifestação popular desse ano na nossa cidade, e que tem não apenas pessoas de Belo Horizonte, mas pessoas dos outros municípios que também se inspiram na organização das paradas. O principal objetivo dessa audiência foi mostrar a necessidade da construção de um programa, uma política pública de fomento à cultura LGBT e à realização das paradas, que são manifestações populares importantes. Então, enfrentar a LGBTfobia e as limitações que os municípios criam para que as paradas não se realizem, como foi trazido aqui por Esmeraldas e também por Ribeirão das Neves, mas mais do que isso, garantir que o Estado acompanhe, olha, situações como a capacitação de servidores para o acompanhamento das paradas, a capacitação e sensibilização de profissionais e funcionários nas áreas de segurança, saúde, educação, trabalho, desenvolvimento social, apoio à qualificação dos movimentos sociais para que possam ser remunerados pelo trabalho que prestam ao realizarem as paradas, tudo isso pode ser feito a partir da criação de um programa de incentivo cultural ao orgulho LGBT no nosso Estado. Nós já temos um projeto de lei que precisa tramitar sobre o assunto, que é o PL 758 de 2023, se quiserem depois a cópia eu passo para vocês, mas independente da aprovação do PL, nós saímos dessa audiência com o requerimento de comissão para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Cultura e Turismo para que fomentem as paradas LGBTs pelo Estado de Minas Gerais. Também saímos aqui com o requerimento de visita técnica penitenciária do Jazon, que vamos reapresentar para que a gente possa agendar para o segundo semestre a visita técnica ao Jazon e a gente informa vocês para acompanharem conosco essa visita técnica. A denúncia da ausência de medicamentos fundamentais para a saúde das HIV positivas é uma denúncia muito grave e a gente precisa dar encaminhamento a isso enquanto comissão. Além disso, todos os municípios que participaram e mesmo aqueles que não participaram, mas foram convidados, vão receber requerimentos para que os municípios fomentem as paradas do orgulho LGBT. E em alguns outros, a gente ainda estende isso para a realização das conferências, do conselho e também para a construção do centro de referência, que foram outras demandas que surgiram. a gente espera, através desse mandato aqui na Assembleia Legislativa, o primeiro mandato orgulhosamente LGBT da Assembleia, não ser o primeiro, mas que muitos outros venham e a gente consiga instituir um sistema, um sistema único de referência LGBT no nosso Estado, para que mais municípios, como é o caso de Contagem, tenham ambulatório, conselho, diretoria, secretaria, conferências e paradas por todo o Estado. Obrigada pela presença nesta segunda-feira e vamos, firmes na luta, nos encontrar no próximo domingo. Aplausos. 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 Aplausos.